A venda do Coro Regimental, presente do Ministério Público, da início da nossa sessão, temos uma ata a ser aprovada, a ata 1379, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovada a ata, vamos dar início aos processos, temos um pedido de vista do processo 130.637, tinha como relator a Conselheira Maria de Jesus e o Conselheiro Revisor, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que eu não passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, esse foi um processo que pedimos vista em face da dúvida que temos, tínhamos com relação à aplicação de multa ou não, com relação ao procedimento que acontece nas transições de prefeituras, com relação a outras situações que nós já tínhamos aplicado de multa em prefeitos que assumiram e que tomaram alguns processos seletivos, e no caso específico é com relação ao Marechal Talmaturgo. Então, Marechal Talmaturgo, desde o segundo quadrimestre de 2014, que ele vinha acima dos 54%. Então, no segundo quadrimestre de 2014, ele já tinha 56%, aí foi para 62%, 63%, veio para 62%, no terceiro quadrimestre de 2015, passa para 68%, 68%, 83%, no segundo quadrimestre de 2016, passa a 69,3%, e no último quadrimestre, com a saída dos professores temporários, cai para 60,43%. Neste instante, há uma transição de mandato, e assumo um novo prefeito no primeiro quadrimestre de 2017. E aqui nós temos dito que este é um casamento com a viúva, bonita ou feia. E aí, quando chega o primeiro quadrimestre de 2017, ele vai para 61,66%. Então, ele não consegue diminuir, mas também não aumenta muito, mas já recebeu a viúva com 60,43% da receita corrente líquida, e passa a 61,66%. Quando chega o relatório de gestão fiscal, o relatório diz assim, é o primeiro quadrimestre, mas é o primeiro quadrimestre deste gestor, não o primeiro quadrimestre deste ente público, da prefeitura, porque desde 2014 que ele já estava acima do limite, então isso é sucessivo. E o primeiro quadrimestre diz assim, ó, neste quadrimestre nós não aplicamos multa, mas notifica-se o gestor que ele está acima do limite, e assim foi feito. Quando chega o segundo quadrimestre, e isso foi aplicado inclusive em outro processo que veio à pauta em Brasileia, no mesmo caso, quando chega o segundo quadrimestre, o gestor se mantém com 64,31%. E aqui então, na análise do relatório do RGF, foi feito o pedido de abertura de um processo para verificação da responsabilidade, porque este tribunal tem entendido que ao gestor novo não cabe a aplicação de multa no primeiro quadrimestre, por ele ter herdado uma situação já acima do limite, mas no segundo cabe, porque ele tem oito meses, não da lei, mas oito meses que este tribunal entendeu que o primeiro tempo devia ser dado a ele, o mesmo que é dado ao gestor em situação normal, quando ele extrapola a primeira vez. Então, tem sido a interpretação desse tribunal. O gestor é novo, então já tinha que estar ajustado, mas no primeiro quadrimestre não, mas no segundo sim, porque ele já teve os oito meses para se ajustar. E ele não lhe cabe também indicar que ele não conhecia a situação do município, porque ele já herdou essa situação, então o tribunal lhe deu oito meses. Quando vem o segundo quadrimestre, é aberto um processo de aplicação de multa. E é aqui, então, que nós estamos. Então, o processo foi aberto, houve um acordo em 1635, diz que ele manteve o segundo quadrimestre já com 6431, pede a abertura do processo, então, agora de aplicação de multa, e é este processo que nós estamos julgando, 130, 637, 18, em função de, em agosto, também está com... Ainda permanecer não ter baixado, ao contrário, aumentou 4% a despesa de pessoal. Cabe aqui até colocarmos também que no terceiro ele já levou multa, no primeiro de 2018 também, a questão é só o segundo quadrimestre de 2017. Cabe lembrar que ele não recebeu outra multa neste quadrimestre, é neste processo. Perfeito. E assim, e é também interessante até esta colocação, e aqui eu entendo, inclusive, a conselheira Dulce, na posição dela, é interessante isso, porque nós não estamos aplicando multa, ou não estamos decidindo uma multa ao gestor, porque ele extrapolou. Não. É porque já vinha alto e ele herdou e não tomou a medida. No caso, inclusive, até aumentou. Por isso, no primeiro quadrimestre, ele recebeu dezembro de 2016 com 60,43, fechou o primeiro quadrimestre com 61,66 e neste segundo, 64,31, depois no terceiro, 69 e no outro, 73. Então, ele vinha em uma escala crescente. Cabe também lembrar que este tribunal já lhe deu duas multas durante estes oito meses por despesa de pessoal. Um, no acordo, em 10.803, porque ele abriu um processo seletivo, simplificado, mesmo com a notificação de que ele estava acima do limite da despesa de pessoal. Não que ele tivesse provocado, mas porque ele já tinha herdado essa situação, que foi a contratação temporária no edital 002, 2017. E ainda um outro, no 10.800, no edital 001, 2017. Então, assim, de alguma forma, em que pese esta notificação ter sido colocada ou não, temporária, tempestiva ou não, a herança já era horrível. Então, ele, no primeiro dia, tinha que ter feito essa situação, independentemente da notificação ou não do tribunal. Então, com este entendimento, inclusive, nós vamos ver um recurso aqui de Brasileiro, no mesmo sentido, no segundo quadrimestre também, de 2018, de 2017, e que foi aplicada multa. E nós temos aplicado multa. Então, nesse sentido, e para manter a coerência com as outras decisões que temos tido neste pleno, com esse sentido, eu acompanho o voto da nobre relatora pela aplicação de multa de 14.280. É como voto. Excelência, só uma questão antes do julgamento. Eu gostaria de esclarecer esse processo, porque, verdadeiramente, o meu voto visto aqui, contrariou e que realmente esclareceu a multa, o gestor, em nenhum processo do tribunal, ele pode ser multado por uma situação deixada pelo gestor. Isso aqui é claro nas decisões. Nesse processo aqui, o gestor assumiu, nesse ano, no primeiro quadrimestre do ano de 2017, e nessa hipótese aqui, em que eu retirei aqui a multa, que a conselheira colocou, sequer nós aplicamos a ele o direito do artigo 66, que teria não dois, mas quatro quadrimestres para ele retomar. Então, ele é o primeiro ano dele, em que é analisado o primeiro quadrimestre de 2017, encaminhado em 30 de março de 2017. O gestor teve uma ordem proferida na primeira decisão do primeiro quadrimestre para que promovesse a redução desse percentual. Quando saiu essa decisão, aqui do tribunal, o segundo já estava aqui. Já tinha sido encaminhado. Porque demora as decisões. Nessa hipótese aqui, ainda que ele fosse um gestor antigo, o que a lei diz? Não é o tribunal, é a lei. Artigo 23. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente, ou seja, aquilo que ultrapassa, terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes. Vocês estão entendendo? Nos dois. Quando a conselheira analisou o primeiro quadrimestre e determinou que ele fizesse a redução, ele teria ainda dois quadrimestres. Dois. E a abertura já foi no segundo, pelo descumprimento da decisão do primeiro quadrimestre. Então, ele... Essa multa, ela não existe para o gestor. Primeiro, que ele já tinha mandado o segundo na primeira decisão, já estava aqui, porque demora o julgamento, então não houve descumprimento. E, ainda que ele não tivesse mandado, ele teria ainda dois quadrimestres. Portanto, ele não poderia ser multado agora em razão desse. Então, é esse esclarecimento que eu quero. Ele era gestor novo. E, ainda que fosse antigo, e nem gestor, nessa hipótese, ele foi multado aqui no tribunal. Só com esses esclarecimentos, por isso que o meu voto, na verdade, foi pela extinção do feito sem resolução de mérito. Obrigada, senhora. Pois não, nobre conselheira. Excelência... Pois não, nobre relatora. Esse processo, ele foi aberto em decorrência do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. Isso, mas no primeiro... Já no segundo quadrimestre, na análise do relatório de gestão fiscal, foi que foi identificado que continuava extrapolado a despesa, foi que foi aberto o processo de apuração de responsabilidade. Mas no segundo... Então, não foi em decorrência do primeiro, quando o segundo já estava aqui. Ele foi na análise do relatório do segundo quadrimestre de 2017. Sim, a decisão, sim, mas no primeiro... Pois não, nobre relatora. Ficou faltando votar na sessão passada o conselheiro Ronaldo Polanco. Como vota? A relatora. A relatora. A conselheira Maria de Jesus? Sim. A conselheira... Não, a conselheira Dulce. A relatora era Maria de Jesus. O meu voto é voto vista. Voto, voto. Posso votar? Vosso vista. Não, porque já tem sete votos. Você não estava presente. Ah, já tem problema. Conselheiro, porque a conselheira Dulce estava como conselheira... Ela não está. Ela estava... Eu proferi um voto visto nesse processo. Hã? O meu voto foi voto visto desse processo. Foi um voto visto. Divergiu da conselheira relatora. A do conselheiro Analu não pode votar, porque o pleno estava completo já. Ela estava, a conselheira Dulce, Jesus estava substituindo a conselheira Analu. Então, já tem sete... O pleno estava completo. Quando vão ter oito, vão ter sete votos. Só podemos ter seis aqui no pleno. Sete comigo. Então... Presidente, tranquilo, sem poder votar, mas eu queria colocar uma situação. Dia 29, o senhor tem cobrado muito a escola e muito justo, dia 29 de outubro e 5 e 6 de novembro. 29 seria em Cruzeiro, 5 em Rio Branco e 6 em Brasileia. E o primeiro assunto, por isso que eu pedi para falar, o primeiro assunto de manhã, como o senhor cobrou também, seria só sobre a lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos tendo, assim, algumas divergências com relação a essa situação desses bimestres e também os gestores têm pedido muito para que a gente possa conversar sobre a lei de responsabilidade fiscal. porque, em alguns municípios, a gente vê que eles têm tentado baixar, mas é como a gente viu que a herança que foi pego foi muito grande. Então, diante desse assunto, como o senhor pediu, nesses três dias que a gente vai fazer desse zoneamento, dia 29 de outubro vai ser em Cruzeiro, amanhã todinha desses encontros no município vai ser sobre lei de responsabilidade fiscal. O conselheiro Malheiro vai falar sobre lei de responsabilidade fiscal e a gente vai passar amanhã todinha falando sobre a lei de responsabilidade, porque há muitas dúvidas, há muitas dúvidas. E dia 29, então, de outubro, seria em Cruzeiro, dia 5 seria em Rio Branco, com os daqui de perto, e dia 6, lá em Brasileia, com aqueles ali de perto. 6 de outubro ou novembro? Não, 6 de outubro, 29 de outubro e 5 e 6 de novembro. Então, já coloquem, por favor, nas suas agendas. Era muito importante que todos os conselheiros estivessem presentes nesses encontros, porque há muita dúvida com relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, só queria aproveitar essa oportunidade. Sem dúvida, nobre conselheiro, eu agradeço. Então, passamos agora ao resultado. Então, votaram com a primeira relatora. Senhor presidente, desde que ainda não foi proclamado o voto, o resultado do voto, eu queria ter a liberdade de falar sobre o meu voto. Hoje não, conselheiro? Em assim sendo, eu votaria com a conselheira Dulcineia. Sim. Então, três votos com a conselheira relatora e três votos com a conselheira que proclamou o voto visto, conselheira Dulcineia Benício. Então, está empatado e eu desempato acompanhando o voto visto do conselheiro Malheiro. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos ao processo, o organismo de processo, processo 21.686, que tem como relator o senhores conselheiro José Augusto. Seu presidente, se é uma questão de ordem, estando esse colegiado pleno, eu presto licença ao senhor para me retirar e retornar no momento da minha relatoria. Por nome, nobre conselheira, fique à vontade. Passamos, então, a palavra ao conselheiro José Augusto, com o processo 21.686. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de processo de programação de auditoria de conformidade para verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o exercício de 2015 do Departamento de Estrada e Rodais do Acre. em infraestrutura hidroviária e aeroportuária, com o objetivo de identificar problemas, propor soluções auxiliares na formulação de controles mais eficientes, melhorando a utilização dos recursos públicos. Caminhada inicialmente a documentação da DAFO, foi procedido inicialmente a análise dos processos administrativos licitatórios, evidenciados no escopo item 1.5, para responder aos quesitos. Assim, Q1, as licitações para a aquisição de combustível são precedidas de estimativa de consumo provável em termos qualitativos e quantitativos. Q2, o orçamento para a aquisição de combustível apresenta sobrepreço. Q3, foi especialmente designado pela administração representante para a realização da tarefa de fiscalização e execução do contrato e foi efetivamente acompanhada e fiscalizada. Q4, os procedimentos de acompanhamento e fiscalização contratual das aquisições de combustíveis são capazes de atestar o efetivo fornecimento. e Q5, existe superfaturamento das aquisições de combustíveis executados. Então, a análise técnica dos processos licitatórios permitiu concluir que não houve planejamento das licitações para a aquisição de combustível pela entidade, existindo contratos com quantitativos elevados que permitem o abastecimento como serviço continuado durante cinco anos. Não consta nos autos de nenhum dado objetivo e concreto do consumo da entidade, seja como base em exercícios anteriores ou estimativa para o exercício de 2015 que tenha embasado a mesuração do quantitativo de combustível licitado, apenas estimativa de preço. Na análise documental, a terceira EGCE elaborou relatório de análise técnica de folhas 85A-113, mais documentação de folha 114-131, solicitando a citação do responsável Sr. Ossírio da Oliveira Júnior, diretor-presidente, no período de 2 de janeiro de 2015 a 30 de abril de 2015, ao Sr. Cristóvão Contes de Moura, no período de 8 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2015, ao Sr. Leandro Andec Nortz, diretor administrativo financeiro, e o Sr. Valdomiro Lima Barroso, responsável pelo controle interno, ao Sr. André Luiz Galo Mansur e ao Sr. Edicélio da Silva Firmina, responsáveis pela divisão de transporte, abastecimento e equipamentos do DERACRE, e à Sra. Marcilio da Maria Mota de Araújo, responsável pelo, de fato, pelo Departamento de Estradas Vicinais e Ramais. Citados os responsáveis da folha 135-146, e também o Sr. Edicélio da Silva Firmino, responsável, de fato, pela divisão de transporte, abastecimento e equipamentos da entidade, este é a folha 148-151, os Srs. Ossílio da Oliveira Júnior, Valdomiro Lima Barroso, Leandro Andec Nortz, André Luiz Galo Mansur, Cristóvão Pontes de Moura, na Sra. Maria Mota de Araújo, solicitaram o prazo para apresentar as suas defesas nas folhas 154-67, e apresentaram a documentação às folhas 168-2008, de forma tempestiva. No entanto, o Sr. Edicélio da Silva Firmino e a Sra. Anacilda Maria Mota de Araújo, não apresentaram defesa, alegando que estavam com seus cadastros desatualizados no Tribunal de Contas. Está a folha 210. Caminhada toda a documentação, a DAFA 3ª e G6 elaborou relatórios na análise técnica de folha 214-137, concluindo que, diante de todo o exposto, infere-se que a documentação da defesa não trouxe elementos suficientes para sanear totalmente as irregularidades apontadas no relatório preliminar de análise técnica de folha 107-113, volume 1, e, em face disso, ratifica-se o entendimento inicial, sugerindo-se a manutenção dos achados abordados nos itens 2.1, superdimensionamento da necessidade de combustível e do relatório técnico de análise 2.2, não designação formal de representante para acompanhamento da execução e fiscalização no contrato. 2.3, fragilidade no processo de fiscalização da execução e do funcionamento do combustível contratado. 2.4, parcialmente, pagamento de combustível sem comprovação do devido fornecimento e 2.6, pagamento de combustível sem comprovação de sua utilização e ainda se promulva nova citação aos gestores nos itens 2.4 e 2.5 do relatório discriminado na proposta de encaminhamento. Em busca da verdade real, mandei citar novamente os gestores, folha 241, barra 248 e 250, barra 251 e todos solicitarem de lação de prazo por mais 15 dias. Folha 255, barra 260 e apresentaram suas defesas de forma tempestiva, sendo que o senhor Edicel e da Silva Firmino apresentou de forma intempestiva. Combinado a documentação da AFA, terceira e GSE apresentou relatório complementar de adotoria de conformidade de folhas 308, barra 321, solicitando o julgamento dos procedimentos irregulares com condenação solidária, multa cessória, multa sanção, além da notificação dos responsáveis sobre a obrigação de comprovar aparente esta cor de contas, o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente aos débitos que lhe foram imputados e da multa combinada, tudo nos termos do artigo 583, alinear, da lei complementar estadual 38, barra 93, além de autorizar a cobrança judicial nos termos da letra B da lei complementar 38, barra 93, encaminhado o feito ao Ministério de Público do Senhor Lúcio Procurador do Mário Serdano de Oliveira se pronunciou no feito as folhas 325 dos autos. Incluído o feito na pauta, foi retirado o meu pedido para melhor instruí-lo, sendo encaminhado a ADALF para auditagens das informações contidas dos CDs constantes da folha 281 do volume 2 e 14 do volume 1 em face das elegações da defesa. Foi gerada a documentação de folhas 333, barra 338 e anexada aos autos tendo a DARF pela terceira GCE, elaborado o relatório conclusivo de análise técnica folhas 344, barra 358, opinando pela manutenção das inconsistências anteriormente detectadas. Excelência, é o relatório. Com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível no Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária Aeroportuária do Estado, DERACRE, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade dos senhores Oscilo de Oliveira Júnior e Cristóvão Pontes de Moura, diretores gerais à época. Após o contraditório, a área técnica confirmou as seguintes irregularidades. Não designação formal de representantes da administração para acompanhamento da execução e fiscalização contratual, fragilidade no processo de fiscalização da execução e do fornecimento do combustível contratado por falta de controle efetivo, despesas não comprovadas na ordem de R$ 8.169,00, e pagamento de combustível sem comprovação de utilização no montante de R$ 4.287.148,58. Depois do pronunciamento deste parquê de folha 325, foi acostada a nova defesa dos responsáveis, cuja análise não identificou a correção ou eliminação das pendências. Nessas condições, sugerimos o reconhecimento da irregularidade da gestão e a imputação solidária do débito apurado nos termos concebidos pela terceira inspetoria, acrescido dos consecutivos previstos no caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, sem prejuízo da aplicação de multa-sanção com base nos itens 2 e 3 do artigo 89 do referido diploma, a ser viabilizada neste feito conforme a praxe ou por sua mera conversão nominal em tomada de contas especial a teor do artigo 78 do multicitado diploma legal. É o pronunciamento. Com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto. Eu sei a excelência antes exposto que o voto 1 reconheço a irregularidade da gestão dos procedimentos relativo ao fornecimento e consumo de combustíveis durante o período orçamentário e financeiro de 2015 no Departamento de Estrada de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária Aeroportuária do Acre e DERAC e a responsabilidade do senhor Alcílio da Oliveira Júnior diretor-presidente no período de 2 de janeiro de 2015 a 30 de abril de 2015 e do senhor Cristóvão Ponte de Moura também diretor-presidente no período de 8 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2015 tudo com fundamento no artigo 61 inciso 2 e 4 da Constituição Estadual de 89 e artigo artigo 36 inciso 2 e artigo 41 inciso 1 4 e 7 ambos todos aliás da lei complementar estadual número 38 barra 93 e pela condenação solidária dos senhores Oscilio da Oliveira Júnior diretor-geral à época Leandro André que nós diretor administrativo e financeiro à época a devolução de 4 mil e 295 mil e 37 reais e 58 centavos em face das despesas não comprovadas da ordem de 8 mil e 169 reais e do pagamento de combustível sem comprotação sem comprovação de utilização no montante de 4 mil e 287 mil 148 reais e 58 centavos com fulcro no capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela notificação de aplicação desculpa de multa assessora solidária aos senhores Oscilio do Oliveira Júnior diretor-geral Leandro André que nós diretor administrativo e financeiro no montante de 429 mil e 531 reais e 75 centavos correspondentes a 10% de todo o valor a ser devolvido com fulcro no artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 e pela aplicação de multa sanção solidária aos senhores Oscilio Oliveira Júnior e o diretor-geral é porque Leandro Leandro André que nós diretor administrativo financeiro na época no montante de 14 mil 280 reais com fundamento dos incisos 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar estadual 31 de barra 93 em fácil de ato praticado com grave inflação a norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial e ainda ato de gestão ilegítimo ou antieconômico que resulte injustificado dando a errada em tempo informe que a copra integral destes feitos já foi remetida ao ministério polo estadual e ao procurador geral do parque excelência é o meu voto em votação conselheiro valme ribeiro acompanho o voto do nobre conselheiro relator senhor presidente conselheiro antônio malheiro excelência eu acompanho o voto do nobre relator mas eu tenho uma pequena dúvida que é o seguinte apesar de ser uma auditoria de conformidade de combustível do ano inteiro de 2015 ao final só houve imputação houve dois gestores um até o 8 de maio de 2015 e um a partir de 8 de maio de 2015 e acho que de repente talvez tenha que haver um fascinamento e não uma solidariedade nessa situação então só nesse sentido e como eu também não consegui quantificar de forma mediata eu pediria vista ao processo pois não nobre conselheiro pedido vista do processo conselheiro antônio malheiro passamos ao processo 134 17341 que continua com a palavra sua excelência o conselheiro José Augusto obrigado excelência dobre procurador senhoras conselheiras senhores conselheiros agora trato os autos de comunicação da justiça do trabalho pelo ofício vt barra rio branco número 178 2013 concernente informações colhidas no processo trabalhista movida pelo médico Warlene Gonçalves Guerra contra sua demissão pelo serviço social de saúde do Acro pró-saúde que de que aspas os médicos que trabalham na fundação hospitalar não permanecem no local se não há pacientes agendados o que ocorre com muita frequência para que este tribunal proceda as análises considerar pertinentes em face dos princípios informativos da administração pública previsto na Constituição Federal de 88 e seu artigo 37 esse processo foi distribuído primeiramente ao conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Mises em 21 de setembro de 2016 foi redistribuído com fundamento na lista aprovada pelo BN2011 de 2012 Caminhada do Platação Adafo a 4ª GCE elaborou relatório técnico preliminar de folha 64 mais 84 concluindo por incluir como responsável deste processo os senhores gestores de Emil Salim de Abril Júnior secretário de Saúde anterior senhor Rui Manuel Rodrigues Arruda ocupante do cargo à época e também superintendente do pró-saúde de promover mandado de citação para os gestores supramencionados bem como da senhora Sueli de Souza Melo da Costa gestora do pró-saúde também à época para apresentarem alegações de defesa a respeito dos pós-regularidades indicadas no item 2 letra A e também contra o item 2 letra C do senhor Marcos Alexandre Médio Saguiar Viana da Silva prefeito anterior à senhora Maria de Socorro Né de Souza atual prefeita do município Caminhado feito ao Ministério de Públicos a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito as folhas 108 barra 109 dos autos notando a ausência de citação dos responsáveis para a defesa em atendimento à Conselho Federal de 88 artigo 5º inciso 55 bem como da análise técnica conclusiva resolução 3º número 584 2005 artigo 1º citados os senhores gestores Rui Emmanuel Rodrigues Arruda secretário de Estado de Saúde gestor do Proção de o senhor Gemil Salim de Abreu Juninho e a senhora Soeli Souza Belo da Costa também gestores à época houve pedido de prorrogação de prazos que lhes foi concedido os gestores senhores Rui Emmanuel Rodrigues Arruda e a senhora Soeli de Souza Belo da Costa apresentaram defesa de forma tempestiva no entanto o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior deixou passar em álbum a sua oportunidade de defesa caminhada a documentação da FAQ de G7 de relatório de análise técnica conclusiva de folha 192 2001 e foi detectada a existência de acumulação ilícita de dois cargos públicos por incompatibilidade de horário a partir de 2014 pelos senhores Davi Ricardo Lima Cordeiro Eduardo Ovidio Borges Veloso Viana Lucia de Pereira de Oliveira Tadeu da Silva Bura auxiliadora Vasco Sérgio Corrêa da Silva e Elaine do Nascimento Martins caminhada o feito ao Ministério de Contas a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se produziu no feito as folhas 205 mais 208 dos autos de excelência é o relatório com a palavra seu excelência procurador para sua manifestação trata-se de comunicação da justiça do trabalho a respeito de informações escolhidas no processo trabalhista movido pelo médico Warley Gonçalves Guerra contra a sua demissão do Serviço Social de Saúde do Acre para a Saúde de que abre aspas médicos que trabalham na fundação hospitalar não permanecem no local se há pacientes agendados o que não ocorre com tanta frequência fecha aspas para que este tribunal procedesse as análises que considerasse pertinentes em face dos princípios informativos da administração pública previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88 a análise técnica procedida constatou inicialmente que não se tratava de processo de apuração de responsabilidade pela contratação de servidor e sugeriu a retificação da atuação do feito como inspeção para verificar o contrato de gestão firmado entre a Fundação Hospital do Estado do Acre e o ProSaúde e o cumprimento da carga horária dos profissionais contratados diante da informação nobre conselheiro relator determinou a correção da atuação no tocante ao órgão unidade responsável bem como a redistribuição do feito ao relator sorteado o processo foi remetido pela primeira vez a este Ministério Público de Contas em 22 de setembro de 2016 quando se verificou que a modificação da atuação só tinha ocorrido em relação a unidade responsável faltando a parte que se referia ao assunto bem como a instrução da matéria sugerindo o prosseguimento do feito a instrução verificou que nos contratos de trabalho firmados pelo ProSaúde não consta horário de trabalho nem tampouco o controle de frequência dos contratados levantou que alguns servidores possuem mais de um contrato sem comprovação da compatibilidade de horários e cumprimento da carga horária bem como a existência de servidores com mais de dois contratos sendo dois no âmbito estadual e outro na Prefeitura de Rio Branco também sem qualquer controle por fim sugeriu a citação dos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues de Arruda secretários de Saúde do período Sueli de Souza Mello da Costa gestora do ProSaúde à época Marcos Alexandre Médici Aguiar Mariana e Maria do Socorro Nery Medeiros Prefeitos anterior e atual bem como o retorno dos autos para a conclusão da instrução o processo retornou ao Ministério Público de Contas em 17 de setembro de 2018 quando se observou a ausência de citação dos responsáveis para a defesa em atendimento ao artigo 5º da Constituição Federal bem como análise técnica conclusiva conclusos os autos a relatoria foi determinada a citação para a defesa dos senhores Rui Emanuel Rodrigues Arruda Gemil Salim de Abreu Júnior e da senhora Sueli de Souza Mello que tempestivamente atenderam ao chamado com exceção do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior que não aproveitou a oportunidade o relatório de análise técnica elaborado após o contraditório constatou que o contrato de gestão em referência foi firmado entre o ProSaúde e a Secretaria de Saúde que deliberava sobre a lotação dos servidores na Fundacre e que os servidores inicialmente relacionados às folhas 68 e 69 foram demitidos e recontratados não mais existindo o controle de frequência dos mesmos uma vez que de acordo com as informações prestadas o período de guarda coincide com o da prescrição das verbas trabalhistas ademais esclareceu que os períodos de prescrição levantados pela defesa já tinham sido excluídos do relatório preliminar que considerou somente os períodos a partir de outubro de 2013 ressaltou com base nos arquivos existentes neste tribunal que o contrato de gestão número 369 de 1º de setembro de 2009 vigorou até 31 de setembro de 2010 quando foi substituído por outro contrato firmado pela senhora Sueli de Souza Mello da Costa representando a Secretaria de Estado de Saúde e pela senhora Isilda Carlota Srini Graço representando o Pró-Saúde que perdurou até 30 de setembro de 2013 levantou ainda 16 profissionais de saúde lotados na Fundacre sem que conste do contrato de trabalho horário da prestação de serviços e desacompanhados do controle de frequência ou registro de entrada e saída e da compatibilidade de horários que justifique a acumulação já que possuem mais de um contrato ratificou a conclusão de que a acumulação de cargos públicos mesmo que permitida pelo texto constitucional requer o preenchimento de dois requisitos básicos ou seja a compatibilidade da natureza dos cargos e da carga horária que segundo o entendimento dos tribunais superiores não deve ser superior a 60 horas semanais assim considerando a existência de servidores com excesso de carga horária sugeriu a aplicação de multa aos responsáveis pela pasta da saúde no período 2016 a 2018 senhores G. Emil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues Arruda que também acumulou a superintendência do ProSaúde e a abertura de processos administrativos para verificar a legalidade da acumulação de cargos dos servidores apontados o processo retornou ao Ministério Público de Contas em 21 de maio de 2019 observadas as peças constantes dos autos verifica-se no exame do contrato de gestão em referência e no subsequente a falta de acompanhamento devido do referido termo e a ocorrência de acumulação indevida de cargos públicos por parte de profissionais da saúde contrariando a linha C do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 como levantado pela análise segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o limite máximo da jornada semanal dos profissionais de saúde é de 60 horas com fulcro na Constituição e no artigo 118 da lei 8.112 barra 90 é no caso em tela a carga horária superior a máxima admitida sem qualquer comprovação do cumprimento das jornadas no mesmo âmbito estadual no caso CESAC e ProSaúde o que a princípio parece inadmissível e demonstra falta de cautela e de controle com relação a prescrição levantada pelo relatório técnico a nosso ver tratando-se de relação de trato sucessivo não se encontra caracterizado em relação a acumulação indevida a partir de 2014 para fins de aplicação de multas responsáveis que foram citados em 3 de 12 de 2018 interrompendo o referido prazo por outro lado o eventual dano ao erário causado pelos servidores pelo não comparecimento ao serviço a ser verificado em procedimento administrativo próprio é imprescritível nos termos do parágrafo 5 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 ante exposto esse Ministério Público de Contas opina pela notificação do atual secretário da pasta para que promova a abertura de processo administrativo com vistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte dos servidores levantados pela instrução inclusive quanto a possível ocorrência de dano que já tinha sido determinado pela portaria conjunta número 001 barra 2016 da Secretaria de Gestão Administrativa Procuradoria Geral do Estado e Controladoria Geral do Estado colhida de outros processos de acumulação indevida em anexo de tudo dando ciência a esse tribunal em prazo a ser-lhe assinado e pela aplicação de multa aos responsáveis pela pasta da saúde e do pró-saúde pelas faltas levantadas que configuram grave infração à norma legal com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 detectada na mesma esfera de atuação finalmente pela notificação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para que adote rotinas e controles de forma a evitar a ocorrência de acumulações indevidas contrariando as normas legais aplicáveis constituição federal de 88 artigo 37 inciso 16 e a lei complementar estadual número 39 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado senhor presidente assim sendo eu voto diante do que foi analisado e da documentação indevida de remuneração de cargo de médico acumulação indevida da remuneração de cargo de médico contra o cargo em comissão sendo vedada a acumulação por tratar-se de cargo com dedicação exclusiva além da incompatibilidade de horário em outros demonstrado ante a ausência de documentos comprobatórios voto pela emissão de acordo aplicando multa sanção ao senhor Genil Salim de Abreu Júnior secretário de Estado de Saúde e superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre pela Saúde à época período de fevereiro de 2016 a abril de 2018 no valor de 14.080 reais é o senhor Rui Emanuel Rodrigues Arruda ocupante do cargo de secretário de Estado de Saúde e superintendente do Serviço Social e do Acre pela Saúde da minha época período de abril de 2018 a dezembro de 2018 no valor de 14.080 reais por pagamento de dois contratos de médicos no período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2018 sem que tenha demonstrado que os serviços prestados pelos servidores descritos dos itens 3.1 a 3.6 foram realizados com qualidade e o não cumprimento do trabalho permitindo portanto o acúmulo indevido por incompatibilidade de horários tudo confundo na lei complementar e saudável 38 barra 93 artigo 89 inciso 2 e 3 atos praticados com engravação nova legal de gestão ilegítima anticonômica de que resulte justificado dano a horário público no prazo de 30 dias a partir do conhecimento deste de tudo da licença e estes tribunal 2 pela notificação do atual secretário da pasta para que promova abertura de processo administrativo com vistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte dos servidores levantados pela instrução inclusive quanto a possível ocorrência de dano que já tenha sido determinado pela portaria conjunto número 01 barra 2016 da secretaria de gestão administrativa procuradoria geral do estado e controle geral do estado colhida de outros processos de acumulação indevida e anexo e tudo dando ciências tribunal no prazo de 90 dias 3 pela notificação da secretária de estado de gestão administrativa para que adote rotinas e controle de formas a evitar ocorrência de acumulações indevidas contrariando as normas legais aplicadas Constituição Federal de 88 artigo 37 16 e lei complementar estadual 39 barro 83 e após e após a sua formalidade estilo pelo arquivamento do silêncio é o meu voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro o pão de voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu acompanho o voto apenas quando a DAFO coloca com qualidade na realidade esta deve ser qualidade de cumprimento de horário não a qualidade de prestação de serviço não tem nada a ver é questão de horário aqui então para a gente fazer só essa ressalva e acumulação indevida e aqui até algum tempo atrás a carga horária era marcada com 60 horas hoje ela permite você ter um acréscimo desde que devidamente comprovado até porque 60 horas é uma carga pesada hoje já foi para 80 para alguém cumprir 40 horas 60 horas ele tem que entrar no hospital às 6 da manhã às 8 da manhã meio dia ele vai rapidinho no barzinho da esquina faz o almoço volta a uma trabalha até as 5 corre em casa toma um banho entra às 6 trabalha até as 10 da noite já deu 60 horas então assim qualquer horário acima de 60 horas eu até posso se entender que a pessoa trabalhe depois vai em casa às 10 horas da noite tome um banho volta à meia-noite trabalha às 4 mas às 8 ele tem que estar lá e trabalhou da meia-noite às 4 da manhã para dar 80 horas então assim para que isso seja realmente toda vez que passa de 60 horas há realmente necessidade de comprovação de horário então porque é realmente difícil cumprir isso mas no presente caso o maior problema era que havia horários sobrepostos e aqui não houve a citação dos prefeitos mas houve a citação dos gestores e os gestores até tomam conhecimento até por uma comunicação da controladoria do estado e da PGE mas não há uma ação de correção pelo menos que tenha vindo aos autos pode até ter ocorrido mas ela não veio então nesse sentido eu acompanho o voto do nobre relator pela aplicação da multa de 14.280 aos gestores pela notificação dos atuais gestores para que então façam a correção caso ainda persista e também está no voto só que se houve esta por conta prestação de serviços em períodos sobrepostos houve um pagamento indevido então aqui eu acrescentaria a tomada de contas para apuração dos valores então pagos incorretamente eu concordo com vossa excelência e acompanho o voto do nobre relator já que o nobre relator acompanha apesar de se pedir da secretária para se fazer esse procedimento nós precisamos saber efetivamente para poder mostrar para que ela siga a partir daí sem dúvida conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu acompanho e acho interessante você ir a fundo para detalhar mesmo se o serviço foi emprestado porque foi remunerado pela sociedade e nós temos hoje mecanismo para fazer aferição disso então eu acho prudente mesmo entrar e fazer um detalhamento dessa despesa pública eu acompanho conselheira Dulcinea eu vou acompanhar mas discordando de alguns fundamentos da multa que a multa ela deve ser aplicada com fundamento naquilo que é palpável então eu acompanho o voto do conselheiro relator mas discordando de alguns critérios que fundamentam a multa mas acompanho acompanha a multa também só os critérios a gente tem que ter um ambiente no tipo não a gente tem que ter uma palavra qualidade conselheira Malu Maria senhor presidente eu acho também que era era bom a gente colocar 30 dias para esse novo gestor são 90 ah são 90 eu ainda acho que já que é muito sabe por que porque já vai fazer um ano de administração então já tem como ver se os médicos estão trabalhando ou não estão mas tranquilo acompanho o relator aprovado por unanimidade do voto conselheira e a do divergindo a conselheira Dulce só eu não divergiu acompanhei mas eu divergindo a multa não não só dos fundamentos então é com o relator aprovado por unanimidade os termos do voto conselheiro relator aqui eu abro um parênteses aqui só para nessas horas contadas eu não sei se os 40 horas semanais estão feitas em 5 dias na semana ou em 7 porque o médico às vezes trabalha sábado, domingo feriado está de sobreaviso ele está sempre lá passamos o processo 24.832 que tem como relator desculpa desculpa hoje aqui é o 24 7.62 que continua como relator sr. conselheiro José Augusto isso obrigado sr. procurador sr. conselheira srs. conselheira tratos alto pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas contra a adesão provenida por esta corte no acordo 10.971 barra 2018 plenário zarado nos autos do processo 24.642 TC Acre que decidiu pelo desprovimento de recurso de reconsideração manejado por este parque naquele recurso o parque solicitou ainda observância da ordem cronológica de pagamento da Secretaria de Estado de Educação no exercício 2015 e nos seis meses de 2016 apurado nos autos do processo em 2015 21 a 2016 70 TCE onde o gestor justificou a quebrar para garantir a continuidade dos serviços essenciais da educação na ocasião o plenário TCE por maioria considerou com observância a ordem cronológica prevista da lei federal número 8888 barra 93 artigo 5º só ocorre com a regulamentação da matéria conforme diretriz estabelecida pela Tricom na resolução número 8 barra 2014 caminhada a documentação da FA primeira GC relatório de análise técnica conclui preliminamente por não conhecê-lo do pedido interposto pelo parque e no mérito rejeitar razões de revisão apresentada e mantendo-se inalterada a decisão na parte e que foi objeto do presente do pedido de revisão candidato ao Ministério do Público de Contas o senhor ministro procurador do Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito as folhas 226 barra 31 dos atos da excelência relatório com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em face da decisão objeto do acordo número 10 1971 barra 2018 que decidiu pelo desprovimento do recurso de reconsideração manejado por esse parqueiro naquele recurso o Ministério Público de Contas suscitou a inobservância da ordem cronológica de pagamentos da Secretaria de Estado de Educação no exercício de 2015 nos primeiros meses de 2016 apurado nos autos número 22 521 2016 onde o gestor justificou a quebra para garantir a continuidade dos serviços essenciais da educação na ocasião o plenário do Tribunal de Contas do Estado por maioria considerou que a observância a ordem cronológica prevista no artigo 5º da lei número 8666 barra 93 só ocorre com a regulamentação da matéria conforme diretrizes estabelecidas pela Atricom na resolução número 8 barra 2014 a primeira inspetoria pronunciou-se as folhas 18 a 22 sugerindo o não conhecimento do presente pedido e no mérito o seu desprovimento os autos foram recebidos no Ministério Público de Contas no dia 22 de março de 2019 cumpre esclarecer que o pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é ação autônoma de impugnação análoga a ação recisória destinado a desconstituir as decisões definitivas o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre prevê-se o artigo 172 a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil abre aspas nos casos omissos e quando cabível em matéria processual fecha aspas por conseguinte as hipóteses de rescindibilidade das decisões do Tribunal de Contas são aquelas enumeradas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e no artigo 966 do Código Processo Civil no caso o acordo em hora impugnado viola manifestamente a norma jurídica que é o artigo 5º da lei de licitação fundamento previsto no artigo 966 inciso 5 do CPC além disso o Tribunal de Contas tem conhecido o pedido de revisão sempre que realizada a admissibilidade pela presidência da corte razão pela qual o mérito deverá ser avaliado no mérito a questão sim de se a aplicabilidade do artigo 5º da lei número 8666 barra 93 que trata da ordem cronológica de pagamento de forma obrigatória a toda administração pública extraz do diploma legal a necessidade da administração não privilegiar terceiros em detrimento de outros interessados que se encontrem em situação de prevalência por uma questão de ordem observando os princípios da igualdade impessoalidade isonomia e moralidade todos previstos na Constituição Federal e reproduzidos na lei de licitações como é ser disse em nosso ordenamento jurídico vigente as leis em regra possuem aplicação de caráter geral e abstrato e é nesse sentido o dispositivo do artigo 5º da lei 8666 barra 93 de forma a proteger a coletividade e o interesse público vale ressaltar que vige no direito administrativo o princípio da indisponibilidade do interesse público o qual define os limites da atuação administrativa em que o administrador deve estabelecer como critério de conduta a impossibilidade de abrir mão do interesse público significa dizer que na administração pública os bens e interesses não estão à disposição da vontade do administrador que deve ser estrita observância à norma para atender aos interesses da coletividade com isso a administração só pode atuar dentro do limite do interesse público não obstante goze de vantagens amparadas no próprio interesse coletivo no caso não pode haver outra interpretação do disposto no artigo 5º da lei 8666 barra 93 que não seja observância a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades já que o administrador está vinculado à legalidade ao interesse público ademais o respeito à ordem cronológica de pagamentos obriga a administração a pagar os credores na sequência cronológica e este dispõe do direito de que os pagamentos sejam feitos como regras de proteção à probidade administrativa evitando que prerrogativas administrativas sejam desvirtuadas nesse sentido manifesta-se Fabrício Mota em seu artigo abre aspas a obediência à ordem cronológica impede a administração pública de escolher aleatoriamente a sequência de pagamentos não se coaduna com privilégios na ordem de recebimento pois preza pelo respeito ao pactuado nos contratos trata-se de regra de garantia para o contratado e para o cidadão voltada à vedação de caprichos perseguições e favores pessoais remunerados ou não pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade a crime artigo 92 da lei de licitação sujeito a pena de detenção de 2 a 4 anos e multa não é incomum a total subversão desta ordem submetendo contratados ao constrangedor e ilegal e moral pérepo por repartições para ver o seu direito respeitado ao dever da administração de realizar o pagamento seguindo a ordem cronológica das exigibilidades por fonte de recursos corresponde direito subjetivo do contratado de exigir a satisfação do seu crédito quando violada a respectiva ordem fecha aspas o legislador ao estabelecer a observância da ordem cronológica das obrigações impõe medida restritiva de privilégios de credores na administração pública uma vez liquidada a despesa confirmando-se a prestação das obrigações pelo particular o pagamento é imposto pela lei sendo manifestamente legal o inadimplemento administrativo com quebra de ordem cronológica de pagamento este também é o entendimento do professor Marçal Justen Filho abre aspas o referido artigo 5º consagra o dever da administração liquidar suas dívidas segundo a ordem cronológica ou seja é inquestionável que a administração tem que cumprir os prazos e satisfazer as dívidas segundo as regras previstas em lei ou no contrato mas ademais disso está constrangido a observar uma ordem cronológica de tal modo que não dispõe de discricionariedade para escolher a ordem de preferência para pagamento o dispositivo retrata um plus no que tange a disciplina do cumprimento das obrigações por parte da administração não apenas ao dever de liquidar a dívida dentro dos prazos pré-estabelecidos como também não há margem de liberdade para escolher quem será beneficiado antes fecha aspas o comando estabelecido no artigo 5º da lei 8666 barra 93 é de eficácia plena imediata independentemente de qualquer outra complementação o legislador não estabeleceu a necessidade de regulamentação por conseguinte nenhum obstáculo existe aqui de pronto adquira força obrigatória a resolução número 8 barra 2014 da Tricom estabeleceu diretrizes a serem observadas para incentivar a adoção dos padrões de qualidade e agilidade no controle externo expôs que a norma é exigível apenas estabelecendo parâmetros de fiscalização abre aspas considerando a exigência do cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos para segurar a probidade e a economicidade dos negócios públicos fecha aspas outro sim o Tribunal de Contas do Estado se manifestou recentemente em outros julgados pela aplicação de multa e emissão de acordo considerando irregular os atos nas hipóteses de desobediência do artigo 5º da lei 8666 barra 93 portanto não há que se falar em marco de exigibilidade do cumprimento da norma a partir da resolução da Tricom haja vista a norma já ser exigível a partir da vigência da lei de licitações e contratos contudo ao mesmo tempo em que a lei dispõe sobre impossibilidade de quebra da ordem cronológica prevê a possibilidade de exceção à regra salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada isso diz o artigo 5º da lei de licitação portanto será possível a quebra mediante justificativa da autoridade competente em razão de interesse público mas para tanto a autoridade deverá emitir adequado ato administrativo para o caso concreto dando-se publicidade e aqui é interessante porque essa exigência da publicidade ela vem justamente não só para dar transparência a esse procedimento que é uma exceção à regra e ela pretende justamente coibir todo e qualquer tipo de privilégio de um fornecedor em relação a outro e a questão da publicidade aqui eu diria que ela é imprescindível para evitar justamente o que aconteceu nesse caso concreto que o gestor depois de acionado ele trouxe aqui uma justificativa mas não comprovou nada como também não tinha nada publicado lá atrás então nessa situação quando realmente há um fato que justifique a gente aplicar a exceção à regra a publicidade é fundamental para ele não chegar a posterior e criar uma situação para justificar aquele procedimento que ele fez sem o respaldo da lei bom no presente caso apenas depois de em estado a se manifestar sobre a quebra da ordem cronológica das exigibilidades o gestor responsável justificou que os pagamentos visavam atender ao interesse público que também é uma outra questão você falar que visa o interesse público mas não dizer que interesse é esse fica uma justificativa um pouco vazia inclusive eu tenho observado também algumas situações até também na área de licitações quando se refere a revogação ou mesmo até a anulação de procedimento é comum o gestor fazer a publicação dizendo que aquilo ali atende o interesse público mas ele não diz que interesse é esse ou seja, então na verdade ele não trouxe uma justificativa ele colocou algo genérico e que não serve para que no caso o controle externo ou os outros órgãos possam aferir se realmente aquilo ali daria seria motivo suficiente para ele tomar aquela medida bom ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo provimento da medida para reconhecer a violação do artigo 5º da lei 866 barra 93 e aplicação da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento uma palavra a sua excelência relator para o seu voto um caso em espécie a exceção é que se não se fizesse 2015 não haveria aula e eu prossigo a resolução número 8 barra 2014 da Tricom estabeleceu diretrizes a serem observadas para incentivar a adoção dos padrões de qualidade e agilidade do controle externo expôs que a norma é exigível apenas estabelecendo parâmetros de fiscalização aspas considerando a exigência do cumprimento da ordem cronológica de desvisibilidade dos pagamentos lei número 866 barra 93 do artigo 5º para assegurar a probidade e a economicidade dos negócios públicos fecha aspas assim mesmo constando no processo inicial que os empenhos se referem ao ano de 2015 que os pagamentos aconteceram somente no segundo semestre de 2016 mesmo assim antes de conferir o possível desacordo da ordem cronológica de pagamentos necessário se faz a regulamentação do artigo 5º da lei federal 8666 barra 93 bem como a fiscalização do tribunal de contas a todos os seus juros adicionados ante o exposto voto conheço do presente pedido de revisão interposto pelo doutor ministério público de contas por ser próprio e tempestível para no mérito rejeitar as razões da revisão apresentada mantendo inalterada adesão proferida no acordo 10.971 barra 2018 plenário notifique-se o impetente desta decisão e a verbo-se do verbo do acordo recorrido é o meu voto excelência em votação conselheiro velho riveiro voto com o conselheiro relator senhor presidente conselheiro antônio malheiro excelência convênia e tendo em vista inclusive o nosso voto já no processo anterior eu acato o recurso do doutor parquê com aplicação de multa tendo em vista que ficou realmente comprovada a inversão da ordem cronológica e que foi comprovado nos autos e confessado também nos autos então eu dou provimento com aplicação de multa 3.570 reais ao gestor é como voto senhor conselheiro ronda polanco conselheira do cineia voto com relator senhor presidente inclusive eu fui a relator do recurso o voto inicial foi seu não aplicando a multa em razão da justificativa que foram trazidas aos autos pelo secretário de educação que era uma situação envolvendo o ano escolar nesse sentido eu voto com o conselheiro relator conselheira nalu maria com o relator seu provado por maioria não esteve no voto conselheiro relator vencido conselheiro antônio malheiro passamos ao processo 24781 que continua com a palavra o conselheiro José Augusto obrigado excelência nobre procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras agora é um pedido de revisão interposto pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito municipal do bujari época relativo ao envio intempestivo e parcial dos arquivos mensais relativos ao terceiro bimestre 2018 do fundo municipal de saúde do município de bujari cadáver pela segunda dica após análise de fatos apresentados conclui que a gestão municipal promoveu o envio das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimonia da prefeitura municipal de bujari concernente ao terceiro bimestre 2018 em sua totalidade entretanto constatou-se que não foi atingido dentro do prazo estabelecido do parágrafo primeiro artigo segundo da resolução TSEAC de 87 2013 encaminhado feito ao ministério público contra o senhor procurador João Zidimelo Neto se pronunciou as folhas 20 barra 22 dos autos excelência relatório com a palestra excelência o procurador para sua manifestação o senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito de bujari e gestor do fundo municipal de saúde daquela municipalidade foi implicado pelo acordo número 2.128 barra 2018 da segunda câmara ao pagamento de multa sanção no valor de 3.570 reais em face de grave infringência à norma legal consistente no envio intempestivo dos dados contábeis financeiros orçamentários e patrimoniais da origem relativos ao terceiro bimestre 2018 inconformado interpôs intempestivamente recurso de reconsideração autuado como pedido de revisão por determinação do conselheiro presidente e em suas razões o gestor pugna pela rediscussão jurídica da matéria sob o manto da alegada ausência de prejuízo para análise dos dados omitidos e da alegada falta de lastro constitucional para que este tribunal possa aplicar penalidade de multa além de citar julgado recente desta corte de contas que segundo seu entendimento exclui a pena de multa em caso de atraso no envio das informações a que se refere à resolução desse ano 87 barra 2013 bem examinado pela segunda inspetoria através do relatório técnico de folhas 14 e 16 ficou comprovado que a data de envio das informações se deu apenas no dia 29 de 10 de 2018 praticamente três meses após o prazo máximo referendado pela lei o que caracteriza descumprimento sem razoabilidade da norma quanto aos acordos mencionados pela origem observa-se que todos foram proferidos antes do julgamento dos autos recorridos portanto não caracteriza um documento novo a lastrear pedido de revisão objeto destes autos além disso analisando cada julgado de per se verifica-se que as situações a que se referem são absolutamente distintas das que foram apuradas nestes autos se não vejamos 1 o acordo do TCE número 1924 barra 2018 da primeira câmara foi proferido em 8 de setembro de 2018 e se refere às informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da câmara municipal de mancio lima relativas ao sexto bimestre de 2015 assim está cobertada pela decisão desta corte de contas objeto da ata de unificação das jurisprudências das câmaras publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 que isentou de multas remessas enviadas até o segundo bimestre de 2016 e tolera atrasos de até 5 dias corridos para as remessas ocorridas a partir do terceiro bimestre de 2016 em caso trata-se de terceiro bimestre de 2018 e o atraso foi de praticamente 3 meses portanto inaplicáveis a jurisprudência aventada 2 os acordos TCE número 2015 barra 2018 e 2101 barra 2018 ambos da primeira câmara foram proferidos em 12 de novembro e 14 de novembro de 2018 respectivamente e se referem a atrasos de apenas 4 dias no envio das informações a que se refere a resolução TCE número 87 barra 2013 portanto dentro do prazo estabelecido na ata em caso como o atraso foi de praticamente 3 meses portanto também inaplicável à jurisprudência 3 o acordo TCE número 2082 barra 2018 da primeira câmara foi proferido em 14 de novembro de 2018 e se refere às informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais do fundo estadual de segurança relativas ao primeiro bimestre 2017 que apurou a ausência de movimentação financeira no período bem como que a arremessa ocorreu antes da citação desse modo a situação também em nada se assemelha a verificada nestes autos razão pela qual incabível a aplicação da jurisprudência invocada por fim resta a decisão objeto do acordo do TCE número 10.715 barra 2018 exarada em 5 de abril daquele ano atinente às informações relativas ao quinto bimestre de 2016 da Prefeitura Municipal de Bujari onde ficou comprovado que o gestor multado não era o responsável no período ou seja reconheceu sua ilegitimidade passiva de causa motivo pelo qual seu recurso foi considerado procedente em caso o gestor é o responsável omisso no período enfocado portanto não lhe é aplicável a jurisprudência relativa a ilegitimidade passiva de causa antes todo exposto este Ministério Público de Contas opina um em sede preliminar pelo não conhecimento do presente pedido por não se adequar a nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 uma vez que as decisões paradigmas foram proferidas antes do decisão guerreado portanto não caracteriza um documento novo a lastrear pedido de revisão nos termos da previsão incerta no artigo 70 inciso 5 da lei complementar estadual número 38 barra 93 não sendo esse o entendimento do plenário no mérito pelo não provimento do pedido mantendo-se em tóton a decisão recorrida por seus próprios fundamentos é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhora diante de todo exposto e da conclusão da daf emitida pela segunda GCE tendo em vista que neste caso o gestor é o responsável do ministro no período de análise portanto não lhe aplicava jurisprudência relativa a ilegitividade passiva de causa eu voto com nisso o presente pedido de revisão interposto pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito época mesmo não se enquadrando a nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 93 e faça as decisões paradigmas terem sido proferidas antes da decisão guerreada não caracterizando documento novo fecho aspas para embasar o pedido de revisão nos termos da reprisão do artigo 75 da lei complementar estadual 38 barra 93 para no mérito negar-lhe provimento mantendo o inteiro teor do acordo número 2.128 barra 2018 segundo a Câmara TCE recorrido por seus próprios fundamentos notifique-se o recorrente desta decisão e a verso do verso do acordo é recorrido em silêncio o meu voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheira do Cineia com o relator conselheira Rondo Paonco com o relator conselheira Nalu Maria com o relator aprovado por unidade sendo voto conselheiro relator passamos ao processo 129.042 que tem como relator agora a sua excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência trata agora os autos da prestação de contas da Colonacre exercício de 2017 teve a época dois liquidantes a senhora Luciene no período até abril e depois o senhor José Laércio mas para entendermos o tamanho da prestação de contas e o movimento orçamentário fora a folha que já era pago direto para a fazenda foi de apenas 46 mil reais 24,500 no orçamento inicial e a suplementação 34 então o desespero para pagar a conta provavelmente aí contrataram um contador e deixaram dois meses sem pagar dentro deste valor que está aqui mas valores pequenos então aí a análise aponta falhas e até seria falha grande se pelo valor fosse muito grande que esses dois meses ao final acabaram não sendo contabilizados mas são valores abaixo de 8 mil reais então houve a citação houve a pronúncia da defesa de apenas um dos gestores o outro não se apresentou o doutor que se pronunciou no processo é o relatório excelência com a palavra o senhor excelência o procurador para sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Luciene de Souza Rodrigues Vale do senhor José Laércio de Souza Rodrigues liquidantes extrajudicial da empresa foi encaminhada a esta curso de contas tempestivamente em 1º de maio de 2018 cumprindo a resolução TCE nº 87 barra 2013 após a instrução processual análise técnica procedida constatou em seu desabono a ausência de registro contábil pelo regime de competência infringindo o disposto no artigo 50 inciso 2 da lei complementar federal número 101 barra 2000 realização de despesas sem prévio empenho infringindo o artigo 60 da lei federal número 4.320 barra 64 artigo 34 inciso 4 da lei complementar federal número 101 barra 2000 e artigo 167 inciso 2 da constituição federal item 6 da orientação normativa CGE ALEACRE número 004 barra 2011 e escrituração de despesas de exercícios anteriores no elemento de despesas serviço de terceiros pessoas jurídicas infringindo o artigo 37 da lei federal número 4.320 barra 64 no exercício houve dois liquidantes contudo a DAFO aponta que as irregularidades apuradas são de responsabilidade exclusiva do senhor José Laércio de Souza Rodrigues quanto a realização de despesas sem prévio empenho cabe lembrar que a despesa para ser liquidada deve ter sido previamente empenhada e se foi empenhada é porque antes deveria exigir crédito concedido ou seja saldo na dotação própria a teor dos artigos 59, 60 e 61 da lei 4.320 barra 64 assim considerando que o gestor deixou valores a pagar para o exercício de 2017 sem que estivesse havido o prévio empenho da despesa caberia averiguar se havia créditos orçamentários suficientes para cobrir o que se deixou de empenhar na prestação de contas de 2016 a DARFA informou ainda que não foram encontrados empenhos para pagamento da empresa EMS Lima EIRELI EPP referente ao contrato número 003 barra 2017 segundo relação de empenhos emitida pelo SIPAC portanto há indícios fortes de que houve ausência de registro da despesa e da assunção de compromisso segundo o regime de competência e a realização da despesa sem prévio empenho omitindo tais obrigações do passivo no exercício 2017 as quais aparecerão na contabilidade no exercício 2018 o que necessita ser averiguado na respectiva prestação de contas tal verificação seria necessária também em relação ao item 1 supra pois a escrituração da despesa no exercício seguinte pode não ser necessariamente descumprimento ao regime de competência mas fraude contábil considerando que quando se gasta acima do autorizado se está descumprindo todo o sistema orçamentário e de contabilidade pública previsto na legislação assim a falta de empenho pode ser uma forma de burlar a contabilidade para que as contas aparentem estar corretas como bem ressaltado pela área técnica abre aspas no caso das despesas apuradas cujo fato gerador foi concretizado com a realização de serviços tem-se que o regime de competência não foi observado fazendo com que tais despesas não fossem computadas na execução orçamentária do exercício 2016 em decorrência disso várias obrigações geradas em 2016 não estavam registradas ao final do exercício de forma que isso influenciou na apuração consolidada dos resultados orçamentários financeiros daquele período principalmente que diz respeito a disponibilidade de caixa além de representar impacto na programação orçamentária de 2017 pois as despesas foram pagas a conta dos respectivos orçamentos fecha aspas contudo embora não se tenha verificado todas as despesas que se deixou de empenhar no exercício esta deverá ser objeto de análise na prestação de contas do exercício de 2018 ante os postos este ministério público de contas opina no seguinte sentido emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas da companhia de desenvolvimento agrário e colonização do estado do Acre exercício de 2017 de responsabilidade do senhor José Laércio de Souza Rodrigues liquidante ante as desconformidades descritas nos itens 1, 2 e 3 deste parecer confoco no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 2 aplicar multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 do mesmo diploma legal ao senhor Laércio de Souza Rodrigues liquidante para cada um dos fatos noticiados nos itens 1, 2 e 3 supra é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência do exercício anterior foi pago 6.800 reais numa situação como essa o tribunal tem exigido um reconhecimento de dívida uma verificação de que a liquidação não existia no exercício anterior e lançarem restos a pagar e houve dois pequenos dois pequenos valores deixados de contabilizar no exercício que foi a parte contábil e este valor fica aquém ainda do valor da licitação até porque eles não tinham dinheiro mais do que 40 mil para gerir então numa situação como essa é muito difícil nós punirmos o gestor pela falta de recursos se o valor fosse maior e aqui a razoabilidade não obriga a isso teríamos que verificar se a liquidação efetivamente ocorreu para depois então ter sido retirada do resto a pagar mas pelo valor não cabe este esforço então nesse sentido peço vênia para julgar como regular a prestação de contas e a posse pelo arquivamento dos autos é como o voto em votação o conselheiro José Augusto acompanhe o relator conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro Aduciné conselheira Maria Jesus Nalu Maria com o relator senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator e passamos ao processo agora 130.674 que continua como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Madero excelência eu poderia para retirar de pauta esse processo pois não nobre relator retirar de pauta o processo e passamos ao processo agora 248 mil 28822 que tem como relator a sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco que eu passo a palavra a pedido do advogado eu solicito a retirada de pauta pois não nobre conselheiro retirada de pauta o processo passamos agora ao 24842 que tem como relator a sua excelência a conselheira do cinema Benício obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor sérgio comendoza senhoras e senhores conselheiros ouvido o ministério público eu gostaria senhor presidente de julgar os dois processos de minha relatoria em bloco ouço o ministério público nada opor senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro de acordo senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro de acordo excelência conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Nalu Maria de acordo senhor presidente pois não nobre conselheiro julgamento em bloco nos dois processos seguintes da pauta obrigado senhor presidente os dois processos tratam os autos de embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza sem César por meio de seus advogados com fundamento no artigo 69 da lei complementar estadual 38 barra 93 e 156 segundo e 158 do regimento interno desta casa no intuito de sanar apontada omissão e contradição dos acordos número 11.150 de 21 de fevereiro de 2019 e acordam 11.152 de 21 de fevereiro de 2019 a severa embargante haver omissão dos julgados aqui examinados uma vez que não foram apreciados os argumentos lançados em suas defesas as quais foram transcritas em parte argumentou também a existência de contradição pois não houve aplicação de multa quando da apreciação dos autos número 24.319 e dos autos são só um momento de excelência porque nos autos posteriores não houve então postula nesses embargos a anulação dos acordos aqui referidos e também o saneamento das noticiadas omissões e contradições e a reforma das decisões desta Corte de Contas caminhando os autos ao Ministério Público de Contas o procurador doutor João Zedimelo Neto pronunciou-se nos dois feitos é o relato da excelência com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação os presentes embargos foram propostos pela senhora Fernanda de Souza sem César através de advogado regularmente constituído em face do acórdão TCE número 11.150 barra 2019 do plenário tela multada em 14.280 reais em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargos em comissão no período de janeiro a dezembro de 2017 quando a despesa total com o pessoal da Prefeitura Municipal de Brasileia encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie observa-se que o presente feito não foi objeto de encaminhamento à área técnica desse tribunal para manifestação conclusiva a seu cargo nesse sentido dispõe o artigo 34 da lei orgânica desse tribunal combinado com o artigo 1º da resolução TCE número 58 barra 2005 verbes artigo 34 as inspetorias gerais de controle externo terão a seu cargo exame das demonstrações contábeis das unidades administrativas dos poderes legislativo executivo e judiciário a instrução dos processos do julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis bem como a realização das inspeções julgadas necessárias pelo tribunal de contas competindo o artigo 1º inspetoria gerais de controle externo por ocasião da instrução processual de que trata o capte do artigo 34 da lei complementar estadual número 38 barra 93 promoverão análise conclusiva propondo as medidas que entenderem cabíveis observe-se ainda que diferentemente do que ocorre com o processo comum que tramita perante o poder judiciário onde estão segregadas as funções investigatórias das funções julgadoras nas cortes de contas essas funções são exercidas no mesmo procedimento conduzido pelo conselheiro relator e julgado pelo tribunal explicitando esse procedimento Odilon Cavalari de Oliveira afirma que nos processos de controle externo por sua vez como de regra ocorre nos processos administrativos não se verifica essa rígida separação entre estado acusador e estado juiz porquanto é o mesmo órgão administrativo quem investiga acusa julgue e revê os seus julgados portanto tem-se a seguinte situação a instrução fica a cargo dos analistas de controle externo lotados nas diversas secretarias da atividade fim do tribunal o parecer do ministério público como o próprio nome indica é exarado por membro do parquê junto ao tribunal o julgamento é realizado pelo colegiado competente e a revisão dos julgados é feita também pelo competente colegiado com a peculiaridade de que nesse caso a instrução do recurso elaborada pela secretaria de recursos unidade técnica encarregada da instrução de todos aqueles recursos interpostos contra as decisões do TCU que atua como se fosse a segunda instância de instrução técnica observe-se porém que nos termos do artigo 11 da lei número 8.443 barra 92 a instrução do processo está sempre submetida à presidência do relator não significa isso dizer que é ele quem realiza a instrução ao relator compete o seu comando processual determinando mediante despacho singular de ofício ou provocação do órgão de instrução ou do ministério público junto ao tribunal o sobrestamento do julgamento a citação ou audiência dos responsáveis ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos no entanto a execução dos atos de instrução compete às unidades técnicas do tribunal por meio dos analistas de controle externo lotados no local é de se notar contudo que a presidência da instrução do processo pelo relator não submete o analista de controle externo a uma relação de subordinação jurídica no campo das ideias não há hierarquia significa isso dizer que o analista de controle externo tem plena autonomia para defender nos autos as suas ideias a sua percepção acerca do caso concreto que o processo retrata observadas é claro as regras e os princípios processuais éticos e de urbanidade aplicáveis a todos os agentes estatais a natureza dialética do processo portanto resultante das várias manifestações lançadas pelos diversos agentes estatais analistas de controle externo procuradores relatores e colegiados longe de fragilizá-lo fortalece-o na medida em que permite oferecimento das múltiplas opiniões que todos os seus agentes tiveram a respeito do assunto contribuído assim para que o tribunal forme convicção mais refletida acerca do caso concreto ante o exposto este ministério público de contas requer preliminarmente o encaminhamento do feito a área técnica competente para o pronunciamento conclusivo a seu cargo sem prejuízo de nova oitiva deste órgão ministerial para o seu pronunciamento de mérito não sendo esse o entendimento de vossa excelência prosseguimos com a manifestação de mérito no estado em que o processo se encontra da decisão embargada podemos extrair que durante o exercício de 2017 a gestora praticou atos que culminaram no aumento da despesa com o pessoal consistente na nomeação de servidores para cargos em comissão quando a despesa total com o pessoal da origem estava acima do limite máximo permitido para a espécie em suas razões na peça vestibular a embargante alega que o acórdão guerreado contém erros procedimentais obscuridades e contradições em face das afirmações listadas a seguir para as quais de pronto ofertamos nossas considerações um o aumento da despesa total com o pessoal indicada no relatório técnico de folhas 8 a 14 não deriva de atos praticados pela atual gestão constituindo-se pois reflexos negativos da gestão anterior do ex-prefeito Everaldo Gomes Pereira da Silva essa mesma alegação consta na instrução dos autos recorridos a folha 52 portanto já apreciada além disso a decisão resistida deve ter por base unicamente as ações praticadas pela gestora hora embargante durante sua gestão e contrárias à lei consistente no provimento de cargos em comissão quando as despesas totais de pessoal da entidade se encontravam acima do limite máximo permitido para a espécie dois abre aspas embora seja objeto da presente inspeção a apuração de aumento de gastos de pessoal estritamente no segundo quadrimestre de 2017 a segunda inspetoria amplia sem autorização dessa relatoria o escopo da inspeção abrangendo todo o ano o calendário de 2017 janeiro a dezembro impondo duplicidade bisinida em relação a outros processos atualmente em curso neste tribunal de contas mais uma vez a embargante reitera a tese já apresentada debatida e refutada por ocasião da instrução dos autos recorridos naquela oportunidade a área técnica deste tribunal esclareceu que em um processo de inspeção é possível o aumento do escopo da análise para que sejam esclarecidos pontos duvidosos ou obscuros além disso por ocasião do julgamento a conselheira relatora afirma que os outros processos a que a origem se refere os quais teriam objetos idênticos ao do presente feito podendo ocasionar bisinida possuem objetos distintos bem delimitados e quem sejam responsabilização específica para cada um portanto não há que se falar em identidade de objetos nem de bisinida como a arguia embargante desde a fase instrutória dos autos recorridos três abre aspas incongruência dos dados finais apurados no terceiro quadrimestre 2016 essa tese também já foi apresentada debatida e refutada por ocasião da instrução dos autos recorridos ocasião em que era técnica desse tribunal esclareceu que o percentual correto é de 57,29% conforme demonstrativo da despesa com pessoal referente ao terceiro quadrimestre 2016 aludida informação foi ratificada explicitamente no voto da conselheira relatora ao afirmar que em janeiro de 2017 a despesa com pessoal do referido município já atingiu o percentual de 27,29% portanto nenhuma incongruência restou ao final da instrução 4 não observou os novos ditames da lei de introdução às normas do direito brasileiro o Lindeby dentre os quais destacou abre aspas as consequências práticas da decisão as consequências jurídicas e administrativas da determinação do acordo os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e a inexistência de dolo direto ou eventual ou erro grosseiro no desempenho de suas funções mais uma vez trata-se de teses já apresentadas debatidas e refutadas por ocasião da instrução dos autos recorridos em verdade a embargante fez arguições genéricas sem vinculá-las a fatos específicos razões pelas quais valem para elas as considerações já expendidas neste parecer bem como as conclusões e fundamentos do acordo recorrido que contemplaram adequadamente todas as disposições da lei de introdução às normas do direito brasileiro nesse sentido destacamos a título de exemplo que foram abordados os seguintes aspectos as consequências danosas para a administração pública decorrentes do excesso nas despesas totais com o pessoal bem como a inércia da gestora para a adoção das providências necessárias ao seu equacionamento pois ao invés de reduzir tais despesas elevou-as a multa aplicada que teve o objetivo de inibir condutas futuras da mesma espécie foi dosada de acordo com as condições pessoais da gestora já que poderia ter chegado a 30% dos seus vencimentos anuais portanto ficou sobejamente demonstrado tanto sua necessidade quanto sua adequação eventuais obstáculos aventados pela gestora foram analisados e refutados muitas vezes com os próprios argumentos por ela expendidos como visto a liures e quanto a alegada inexistência de dolo direto ao eventual erro grosseiro no desempenho de suas funções registra-se que a gestora mesmo impedida por lei de prover cargo público por estar com a despesa total de pessoal acima do seu limite máximo não só omitiu-se do dever legal de reduzi-la como praticou atos que aumentaram ainda mais as despesas dessa natureza ante todo exposto observa-se que os presentes embargos têm o nítido intento de dificultar retardar ou tornar ineficaz o exercício das competências constitucionais por parte deste tribunal mediante reiteração de teses já apreciadas com intuitos meramente protelatórios assim sendo este Ministério Público de Contas opina um pela total improcedência dos presentes embargos mantendo-se em totos uma decisão embargada por seus próprios fundamentos e dois pela condenação da embargante ao pagamento de multa dosada a critério do plenário com base no parágrafo segundo do artigo 126 do Código Processo Civil de Aplicação Subsidiária nos termos da previsão incerta no artigo 172 do Regimento Interno Local em face do caráter meramente protelatório dos presentes embargos o segundo o segundo processo também que faz parte desse bloco toda argumentação ela é no mesmo sentido eu acho que então torna-se até desnecessário manifestar ele já está já vale para os dois processos são os planos com a palavra a sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente inicialmente queria destacar aqui que eu entendo que nos julgamentos dos embargos de declaração nos quais podem ser apontados dúvida contradição omissão obscuridade em voto apresentado pelo relator é prescindível arremesso dos autos à diretoria de auditoria financeira orçamentária quando não é necessária nova instrução em razão dos vícios apontados não se referir análise técnica mas especificamente ao voto do relator nesse sentido foi que os autos nesse caso não foram encaminhados a DAF porque o recurso era contra o voto do relator entendo prescindível por fim quanto a aplicação de multa manifestada pelo ministério em razão da apresentação dos embargos pela gestora eu tenho deixo de aplicar nos dois processos porque tenho em vista que é legítimo o direito da gestora em ver novamente expressas as razões desta corte para aplicação da sanção ainda que não existam as omissões e contradições apontadas porque ela se confundiu falou olha você quando analisou os dados o tribunal quando analisou meus dados eu estava com um percentual elevado não me aplicou e agora vem aplicar nesse outro na verdade há uma confusão da gestora em que o tribunal não aplicou a multa porque ela estava abrangida pela exceção do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal e do artigo 66 mas ela não estava autorizada nesse período em que os gastos estavam acima mesmo não tendo sido multado a praticar atos que elevassem o aumento da despesa como contratações então as multas aqui não foi elas não foram aplicadas em razão da despesa porque ela estava dentro do período em que ela poderia ajustar mas ela foi multada por contratações então nesse sentido eu disposto o voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza sem cesa e no mérito pelo seu desprovimento mantendo-se os acordos aqui referidos após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora conselheiro Antônio Malheura acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Nalu Maria com a relatora aprovado por mandado sendo o voto da conselheira relatora passamos ao processo 23.958 que tem como relator agora sua excelência conselheira Nalu Maria Obrigada senhor presidente quero cumprimentá-los cumprimentá-los pela nossa sessão como também nosso querido doutor Sérgio os conselheiros a conselheira e o processo trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor André Luiz Pereira assim com o objetivo de reformar a decisão contida no acordo 10.2650 de 2017 e zerado nos autos do processo aqui colocado que tinha como objeto a auditoria de conformidade no fornecimento do consumo de combustível da prefeitura municipal de Epitácio Holândia período de 2014 e julgada na sessão ordinária dia 27 de abril de 2017 aqui tem o ele se resignou com a decisão colocou a situação do porquê dele estar recorrendo e o Ministério Público por meio de sua procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se as folhas 30 e 31 é o relatório senhor presidente uma palavra sobre silêncio procurador para sua manifestação trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor André Luiz Pereira 100 ex-prefeito do município de Epitácio Holândia por meio de seus advogados senhores Paulo Luiz Pedraza e Paulo Luiz Pedraza Júnior em desfavor do acordo número 10.265 barra 2017 do plenário que o condenou a devolução aos cofres municipais do valor de 542.919,02 conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 acrescido de multa no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão da ocorrência de pagamentos de combustíveis sem as correspondentes requisições e abastecimentos efetuados em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração pública no exercício de 2014 referido julgado aplicou também ao recorrente a multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da mesma lei combinado com o inciso 2 do artigo 139 do regimento interno desta corte no valor equivalente a 14.280 reais pela ausência de designação formal de fiscal para acompanhar a execução dos contratos firmados para o fornecimento de combustíveis e das inconformidades apontadas no item 1 do acordo a hora recorrido o peticionário alega que esta corte de contas nunca exigiu das prefeituras o arquivamento das requisições decorrente de produtos adquiridos enfatizando que o controle destes documentos era realizado em cada secretaria razão pela qual não havia controle central sendo as requisições descartadas logo após a confrontação com as notas fiscais emitidas sustenta que em razão da dificuldade em localizar em apenas 15 dias os documentos exigidos nos autos encaminhará posteriormente relatórios mais detalhados do consumo de combustível do período examinado afirmando que não houve ato lesivo horário municipal motivo pelo qual pleiteia a reforma do acordo número 10.265 barra 2017 em todos os seus termos com a consequente extinção da multa aplicada a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida o processo foi encaminhado a este órgão em 11 de março de 2019 o presente recurso é tempestivo conforme certidão de folha 13 foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se inicialmente que o gestor foi responsabilizado por ter efetuado pagamento no exercício de 2014 de notas fiscais decorrentes de aquisições de combustível sem as correspondentes requisições para os abastecimentos dos veículos oficiais na ordem de R$ 505.834,04 bem como pela utilização de combustível em veículos sem vínculo institucional no valor de R$ 37.085,01 totalizando R$ 542.919,02 sem a comprovação da finalidade pública da despesa executada ademais pela ausência de designação formal de fiscal para acompanhar a execução dos contratos destinados ao fornecimento dos produtos em tela e incorreu também na hipótese de aplicação de multa que alcançou inclusive os secretários municipais de finanças à época como bem apurado pela instrução a auditoria em tela foi realizada em conformidade com as orientações dispostas no manual de auditoria governamental desta corte de contas que sintetiza as normas de auditoria governamental e com os demais padrões e requisitos estabelecidos em normas específicas do controle externo combinado com o artigo 6 do regimento interno desta corte embora o recorrente tenha alegado que não houve irregularidade no fornecimento e no consumo de combustível da prefeitura municipal de Epitácio Holândia no período de 2014 não foram acostados ao feito quaisquer documentos ou excludentes capazes de modificar a decisão recorrida ante os postos este ministério de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo não provimento da medida mantendo-se inalterado o acordo guerreado por seus próprios fundamentos é o pronunciamento obrigado novo procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente é bom colocar que em todos esses processos muitas vezes o gestor vai lá no gabinete da gente e pede um prazo e a gente muitas vezes fica com o processo lá a gente dá porque para nós o importante é a verdade e a verdade é real então se ele vem com o documento então quando diz aqui que não é razoável esses 15 dias isso nunca é 15 dias 15 dias na lei aí a gente dá mais 15 e ainda muitas vezes ainda fica com o processo lá muitas vezes o ministério público de contas questiona mas a gente vem trabalhando assim então aqui só que não trouxe nada aos autos aos autos por isso conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor André Luiz Pereira acende o mérito pelo desprovimento mantendo o acordo 10.265 de 2017 do plenário mantendo a integralidade em tóto a decisão proferida no aresto recorrido envio de cópia do acordo ao atual gestor do município de Epitácio Holândia a câmara municipal ao ministério público estadual para conhecimento e adoção das providências necessárias após as formalidades de tiro pelo arquivamento dos autos eu voto em votação o conselheiro José Augusto acompanho o senhor conselheiro Valmir Ribeiro relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Rwando Polanco acompanho o voto conselheira Dociné aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo agora 132.925 que continua como relatora sua excelência conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente é o como o senhor colocou o 132.954 é sobre o IGM é uma ferramenta inovadora destinada a mensurar eficácia das políticas públicas municipais do município de Rodrigues Alves é já a validação de 2019 e o ministério público de conta por meio de senhor e Luiz procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza manifesta-se a folha 81.84 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação é o processo 132.957 trata-se de levantamento com o objetivo de validar as informações prestadas pelo gestor no município de Rodrigues Alves relativas ao índice de efetividade da gestão municipal e a GM resultante do acordo de cooperação técnica e operacional número 001 barra 2016 firmado com o Instituto Rui Barbosa visando o estabelecimento da rede nacional de indicadores Indicom esse assunto já é bem conhecido eu vou passar direto aqui ao que foi apurado na análise após a realização de visita técnica ao município de Rodrigues Alves o relatório técnico da DAFA identificou as seguintes irregularidades um ausência da ampla divulgação e elaboração do cardápio da merenda em algumas escolas pois nem todas possuem cardápio ou conseguem cumprir na íntegra a preparação da merenda de acordo com o que foi indicado devido a entrega da merenda nas escolas não chegarem em tempo hábil por falta de alimentos tendo que improvisar a ausência a ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais da saúde das ações de saúde da atenção básica a ausência de controles que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que atuam na atenção básica de saúde bem como inexistência de sistema de controle de ponto mecânico ou eletrônico inexistência de serviços de agendamento de consulta médica nas unidades básicas de saúde por meio de telefone internet e deficiência do planejamento municipal em decorrência da ausência da equipe estruturada para realizar o planejamento municipal observa-se que as deficiências apresentadas pela área técnica demonstram que a falta de fiscalização das obrigações pode dar origem a prejuízo e afetar de forma gravosa a comunidade do município de Rodrigues Alves demonstrando descumprimento de dispositivos constitucionais e legais atinentes às matérias avaliadas inclusive com indícios de dano erário ante a não comprovação e o não cumprimento integral da jornada de trabalho dos profissionais de saúde ante o exposto considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo este Ministério Público de Contas opina um recomendar ao gestor para que adote as providências saneadoras elencadas no relatório técnico de folha 526 sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde dos profissionais em exercício escalas de trabalho e suas especialidades permitindo um controle social efetivo dois pela comunicação do que foi noticiado no item 3 deste pronunciamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar e três pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante prescreve o artigo 4 da resolução TCA nº 107 barra 2016 é o pronunciamento palavra da excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto recomendar o senhor Sebastião Souza Corrêa prefeito do município de Rodrigues Alves assinalando-lhe que no prazo de 60 dias proceda os ajustes a seguir mantenha o registro nominal das crianças matriculada nas creches pré-escola e ensino fundamental e atualize periodicamente realize levantamento das crianças que não estão matriculadas que necessitam de creches pré-escola e ensino fundamental e implemente ações de ações para buscar a criança a idade de 0 a 3 4 e 5 6 a 10 que estão fora das creches pré-escola e ensino fundamental principalmente aquelas que vivem em locais de difícil acesso tome providência para garantir a divulgação do cardápio da merenda escolar em local visível de todas as unidades escolares da sua rede de ensino aqui a gente aproveita e faz a sugestão em relação ao trabalho com a Universidade Federal do Estado do Acre e a equipe de nutrição da mesma implante controle que torne possível o cumprimento da merenda da escola em acordo com o estabelecido pelo cardápio elaborado pelo nutricionista busque na forma do possível adquirir alimento para merenda escolar de acordo com o estabelecido pelo nutricionista e realize de forma periódica expressão nas escolas a fim de acompanhar o cumprimento ao uso integral do cardápio e adequada manipulação dos alimentos na preparação da merenda realize fiscalização periódica nas unidades a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho serviço oferecido e da estrutura organizacional com todo encaminhando inclusive escala para o Ministério Público Estadual providencia a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento de atendimento de cada unidade de saúde e equipes responsáveis em local visível e acessível ao público tome providência para a divulgação em local visível ao público os nomes do gerente de atenção básica e solicite do Conselho Municipal a regular a inspeção em cada unidade básica de saúde providencie estrutura mínima para a implantação do controle de ponto eletrônico nas unidades do município crie sistema de controle eficaz a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos médicos e servidores em geral realizem em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades cumprem a jornada de trabalho integralmente crie canais de comunicação com a população para comunicar a falta de profissionais médicos implemente um sistema de agendamento para consulta em que a população como um todo possa optar ou programar o acesso à unidade principalmente aqueles com dificuldade por questão de logística constituem um setor específico e equipe estruturada para a elaboração dos instrumentos de planejamento municipal PPA LDO e LOA tendem em vista a melhoria da qualidade de planejamento e da gestão municipal e realizem levantamento dos problemas necessidade e deficiência do município a fim de subsidiar o planejamento ou seja implantar no município o orçamento participativo retorno da DAFA ao município de Rodrigues Alves após o término do prazo assinalado ao gestor para verificação quanto ao cumprimento dessa decisão encaminhamento de cópia dessa decisão aprovada pelo plenário parabenizando o Instituto Rui Barbosa pela iniciativa da ciência aos conselhos da educação e saúde encaminhar ao Ministério Público Estadual e Câmara Municipal de Rodrigues Alves o apurado dessa decisão e após as formalidades de tipo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto por excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto conselheiro Ronald Polanco conselheira Dulcinea aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 124.284 pois não senhor presidente é uma consulta feita pela Prefeitura Municipal de Tarauacá a consulente é a senhora Marilete Vitorino de Siqueira desculpa senhor conselheiro é o processo 133.509 eu errei aqui a vontade senhor presidente e a pergunta era a possibilidade de retirar do limite de despesa com pessoal valor pago aos servidores por meio de eliminar em processos judiciais e a possibilidade de empenhar essas despesas no elemento das sentenças judiciais Ministério Público de Conta por meio de sua ilusia procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se a folha 1819 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de consulta formulada pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita de Tarauacá indagando que caso o Tribunal de Contas considere irregular uma lei concedendo aumento de salários e determine a suspensão imediata dos seus efeitos e os servidores entrem na justiça e sejam beneficiários de medida cautelar se os gastos decorrentes podem ser excluídos da despesa de pessoal para fins de aferição do limite e se a resposta for positiva se os gastos são empenhados como sentenças judiciais a consulta foi recebida pelo plenário na sessão ordinária do dia 25 de julho de 2019 a análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie que o assunto foi apresentado de forma clara e versa sobre matéria de competência do tribunal pelo que sugeriu o recebimento do expediente para respondê-lo em tese no mérito respondeu a consulta no sentido da possibilidade de exclusão da referida despesa oriunda de sentença judicial desde que os fatos geradores sejam anteriores ao período de apuração e tenham sido considerados na despesa bruta de pessoal conforme a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo do artigo 19 parágrafo 1º inciso 4º e que neste caso o gasto deve ser empenhado no elemento de despesa 91 sentenças judiciais segundo o manual de demonstrativos fiscais MDF nona edição o processo foi encaminhado a este órgão em 13 de agosto de 2019 do exame das peças constantes dos autos verifica-se que a consulta em tela não preenche todos os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 142 do regimento interno desta corte de contas eis que embora tenha sido formulado por autoridade legítima está desacompanhado de parecer do órgão de assessoria jurídica ou de justificativa para sua ausência apesar da falta mencionada o tribunal de contas do estado admitiu através da papeleta de julgamento número 011 barra 2019 de 25 de julho de 2019 para resposta em tese sem que constitua pré-julgamento de ato ou caso concreto no tocante ao mérito de acordo com a instrução de que as despesas de pessoal oriundas de sentenças judiciais só podem ser excluídas dos limites que tratam o artigo 20 da lei complementar federal número 101 barra 2000 se forem da competência de período anterior ao que se refere quanto a forma de contabilização ou seja que seja observado o manual de demonstrativos fiscais nona edição subitem 01.01.02.02 ante exposto este ministério público de contas opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-la em tese nos termos da instrução é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto pois não senhor presidente ela foi instruída pela nossa segunda tendo o parecer do ministério público de contas então vou direto ao voto conhecer a consulta formulada pela prefeita do município de Tarauacá senhora Marilete Vitorino de Siqueira pela remessa de resposta da origem nos termos ora pronunciado com advertência de possuir abstrairamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato o caso concreto que por vetora venha a ser apreciado por esse tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 3 do regimento interno desse tribunal fazendo acompanhada as cópias das manifestações técnicas e orientativas pedido pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da segunda IGCE e parecer do ministério público de contas responder em tese nos seguintes termos as despesas é corrente de remuneração de servidores originada de sentenças judiciais pode ser deduzida do montante da despesa bruta com pessoal somente quando os respectivos fatos geradores da despesa tenham ocorrido a mais de 12 meses da data de apuração do limite de gastos e desde que tenham sido anteriormente consideradas como despesa bruta com pessoal conforme a previsão do inciso 4 parágrafo 1 do artigo 19 da lei de responsabilidade fiscal e a contabilização das despesas decorrente de sentenças judiciais atendentes às despesas com pessoal pode ser realizada no elemento de despesa 91 sentenças judiciais conforme a orientação do manual de demonstrativos fiscais 9ª edição todavia esse fato não se traduz na única condição que possibilite que tal despesa seja integralmente deduzida no cálculo dos limites de despesa com pessoal após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto em votação em votação conselheiro José Augusto o peito conselheiro Valmir Ribeiro em voto seu presidente conselheiro antônio malheiro com a nobre relatência conselheiro ronald polanco com a nobre conselheira docinéia benício provado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo agora 124 284 Obrigada senhor presidente é uma prestação de contas anual do fundo estadual de floresta do Acre exercício 2016 responsável senhor Carlos Edgar de Deus secretário executivo toda a nossa instrução que foi feita pela nossa primeira IGCE e o procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza pronuncia-se as folhas 129 130 é o relatório senhor presidente com a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus foi encaminhada a esta corte de contas tempestivamente em 28 de abril de 2017 cumprindo a resolução TCE número 87 barra 2013 após a instrução processual a análise técnica procedida constatou em seu desabono apenas a ausência de autorização de acesso a consulta aos dados de movimentação bancária do fundo a ex-tribunal descumprindo o item 3 do anexo 7 do manual de referência da resolução TCE número 87 barra 2013 processo deu entrada nesse ministério público de contas em 9 de agosto de 2019 o gestor encaminhou a autorização mediante consulta ao titular da secretaria de estado da fazenda enviando conjuntamente a cópia do parecer PGE PGE número 172 barra 2017 para embasar a sua falta de cumprimento ao normativo desta corte de contas como bem demonstrado pela área técnica resolução TCE número 87 barra 2013 é de observância obrigatória por todos os jurisdicionados e conclui que abre aspas admitir que a procuradoria geral do estado via aparecer altere resolução do tribunal de contas escolhendo parte da norma que deseja ou não cumprir e ainda procedendo a recomendação para que os órgãos da administração direto e indireto descumpram os termos de norma emitida pela corte equivale a esvaziar por completo a força normativa emanada do órgão de controle externo fecha aspas sobre o tema a lei complementar estadual número 38 barra 93 é bem expressa ao prever em seu artigo 39 que o tribunal de contas do estado no âmbito de sua competência de jurisdição assiste o poder regulamentar podendo em consequência expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos obrigando seu cumprimento sob pena de responsabilidade bom ante o exposto este ministério de contas opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas em tela com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para o seu voto é o mesmo voto senhor presidente inclusive a ressalva é referente à linha A que foi a ausência de autorização de acesso à consulta aos dados de movimentação bancária do fundo e que a gente pede também a notificação do atual responsável pelo fundo para tomar conhecimento dessa decisão do apurado pela DAF primeiro IGCE para que doravante observe as normatizações dessa cor de conta particularmente no que se refere a resolução 87 de 2003 sobre pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa do estado do Acre o senhor Carlos Edgar de Deus para tomar conhecimento do teor dessa decisão e após as formalidades de pelo arquivamento dos autos eu voto obrigado conselheira relatora em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Dulcinea Berício aprovada por unanimidade os termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo agora 130.793 que tem como relatora a sua excelência conselheira Maria de Jesus seja bem-vinda nova conselheira obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros o procurador a senhora secretária trata o presente processo de apuração de responsabilidade do gestor de plaça de Castro senhor Gedeon Souza Barros pela nomeação e convocação de servidores aprovados mediante processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado para aprovimento de cargos de nível superior técnico e médio para o quadro funcional da secretaria municipal de saúde e saneamento através do decreto número 84 de 25 de outubro de 2018 publicado no diário oficial do estado número 12.419 de 29 de outubro de 2018 no referido decreto observa-se a nomeação e convocação de servidores aprovados no processo seletivo número 5 de 13 de maio de 2018 que tinha por objeto a contratação de pessoal por tempo determinado para aprovimento de cargos do quadro funcional da prefeitura quando a despesa total com pessoal evidenciava o percentual de 62.46% da receita corrente líquida do exercício o processo foi encaminhado a segunda inspetoria que preliminamente emitiu relatório de folhas de 11 a 14 e após a citação relatório conclusivo de folhas 27 a 33 o prefeito senhor Gedeon Sousa Barros foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 1.043 do dia 14 de fevereiro de 2019 porém não apresentou defesa o ministério público de conta manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 38 a 41 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de comunicação interna da AFU noticiando que o município de Plaço de Castro nomeou servidores aprovados mediante processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado para aprovimento de cargos de nível superior técnico e médio para o quadro funcional da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento através do decreto número 084 barra 2018 de 25 de outubro daquele ano quando o poder executivo se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas que atesta despesas no patamar de 62,39% 55,80% e 57,04% da receita corrente líquida nos três quadrimestres de 2017 respectivamente a segunda inspetoria se pronunciou as folhas 11 e 14 pelo que sugeriu a citação do gestor citado o senhor Gedeon Souza Barros prefeito de Plácio de Castro que dou-se inércio conforme certidão de folha 23 relatório de análise técnica complementar as folhas 27 a 33 processo encaminhado ao Ministério de Contas em 25 de julho de 2019 compulsão dos autos verifica-se que no decreto número 084 barra 2018 consta nomeação de servidores aprovados mediante processo seletivo simplificado quando o município de Plácio de Castro encontrava-se acima do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 é ser disso que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos o ente fica proibido de praticar alguns atos entre eles ou de aumentar os gastos com o pessoal no caso específico a situação ainda é mais grave posto que o poder executivo extrapolou o limite máximo permitido em lei o que requer a adoção de medidas imediatas para adequação das despesas cumpre observar que conforme se apurou não restou demonstrada a adoção de quaisquer das providências para redução da despesa com o pessoal conforme estabelece o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal combinado com artigo 169 parágrafos 3º e 4º da constituição federal restando-lhe vedada a prática de atos que importassem em aumento da referida despesa por força do exposto nos artigos 21 combinado com o 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal conforme se verifica nos autos do processo número 24 530 2018 o gestor municipal de plaça de Castro senhor Gedeon Souza Barros foi condenado no âmbito desta corte pela publicação do edital número 005 2018 quando a despesa com o pessoal do poder executivo se encontrava acima do limite legal em afronta portanto ao disposto no artigo 22 parágrafo único inciso 2 da lei de responsabilidade fiscal examinando a matéria observa-se que as irregularidades consistentes na prática de atos que importaram em aumento da despesa total com o pessoal quando esta já se encontrava acima do limite legal já seriam objeto de dois outros processos abertos por esta corte de contas e responsabilizar o gestor no presente feito representaria verdadeiro bis in idem uma vez que constituiria aplicação de múltiplas sanções em razão do mesmo fato em vista do apurado a decisão exarada através do acordo número 11.365 barra 2019 do plenário declarou a nulidade do ato ilegal operado pelo edital número 005 barra 2017 aplicando em desfavor do gestor a multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo quinto inciso 4 e parágrafo primeiro da lei federal número 10.028 barra 2000 no valor fixado de 14.280 reais portanto os atos que constituíram objeto do processo número 24 530 2018 bem como de quaisquer atos daí decorrentes que eventualmente representassem aumento da despesa total de pessoal foram declarados nulos podendo incidir desse modo bis in idem caso seja condenado considerando que o presente processo trata da nomeação barra convocação de servidor aprovado em processo seletivo simplificado decorrente do edital número 005 barra 2018 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo arquivamento do presente processo é o pronunciamento com a palavra a sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente então para não tornar repetitivo eu fiz constar na minha proposta de voto todos esses esclarecimentos e as determinações contidas no acordo número 11.365 que foi o julgamento do processo 24.530 que analisou o edital número 5 e o prefeito ali foi condenado a pagamento de multa no valor de 14.530 280 então todo o acordo está transcrito no meu voto também os argumentos aqui citados pelo o ministério público de contas e então assim considerando que foram declarados nulos os atos decorrentes do edital número 5 onde se inclui essas contratações considerando também que foi aplicado multa ao gestor no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 combinados com o artigo 5º inciso 1 parágrafo 1º da lei federal número 10.028 de 2.000 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação em face da prática de ato ilegal e por não promover na forma e nos prazos estabelecidos medidas eficazes para redução da despesa total com o pessoal e ainda que nova condenação pode causar bis e idem proponho a este plenário que determine a DAFO acompanhamento da decisão contida no acordo número 11.365 barra 2019 deste plenário e após a formalidade de estilo o arquivamento destes autos é como proponho neste processo senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira relator em votação proposta de voto da nova conselheira conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto conselheiro Antônio Manheiro da maior forma senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Dulcinea da tua excelência conselheira Nalu Maria com a relator aprovado por unanimidade o sistema de voto conselheira relator que continua com a palavra com o processo 24.455 senhor presidente eu peço para relatar em conjunto os processos de número 16 17 e 18 da pauta por uma nova conselheira já concedida anteriormente pela essa corte que os três processos seguintes serão julgados em bloco obrigada então tratam os presentes processos de recursos de reconsideração interpostos tempestivamente pelo ministério público de contas em face de decisões contidas em processos de apurar responsabilidade na possível contratação irregular de funcionários que deixou de condenar os gestores ao ressarcimento de débitos decorrente de multa e juros por recolhimento intempestivo de FGTS são estas as decisões recorridas processo número 24.455 de 2018 da segunda câmara exarada nos autos do processo TCA número 23.623 de 2017 o processo número 24.511 de 2018 o acordo é o número 1.959 de 2018 também da segunda câmara exarada nos autos do processo número 23.969 de 2017 e o terceiro é o processo 24.613 de 2018 o acordo é o número 1.980 da segunda câmara exarada nos autos do processo número 24.056 de 2017 os gestores foram notificados das decisões proferidas nos mencionados acordes por meio do diário eletrônico de contas o ministério público de contas insatisfeito com o terror das decisões protocolizou tempestivamente recursos de reconsideração nos pedidos o doutor parque requer a reforma das decisões alegando que não é aplicável o princípio da insignificância aos atos contra a administração pública a análise técnica foi realizada pela 4 inspetoria os ex-gestores foram notificados da existência dos presentes recursos para apresentarem defesa no entanto não se manifestaram e o ministério público de contas manifestou-se em todos os autos é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação considerando que o assunto já é bastante conhecido aqui do plenário se refere àqueles valores considerados de pequena monta para fins de cobrança nesse processo nós temos aquela situação em que o gestor ele por força de em razão de fazer uma contratação irregular foi multado em 357 reais mas a multa referente atraso em recolhimento de FGTS esse valor esse pagamento ele foi dispensado então no processo original foi aplicada a multa e esses valores foram liberados então assim o ministério público já ofereceu o seu entendimento em relação a isso eu acredito que não há mais a necessidade da gente ficar repisando esses argumentos então eu acho que a nobre relatora pode passar diretamente a proposta de voto sem nenhum prejuízo com a palavra sua excelência relatora para a sua proposta de voto obrigado senhor presidente considerando já as decisões deste plenário ele decidiu pelo desprovimento do recurso já em diversos julgados inerente a esta matéria evocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como se verifica nos acordos número 11.373 11.395 todos deste exercício e outros proponho então a este plenário que conheça os presentes recursos por serem próprios e tempestivos nos termos dos artigos 67 inciso 1 e 68 ambos da lei complementar número 38 para no mérito negar desprovimento mantendo-se os acordos recorridos considerando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade envio cópia dos acordos aos atuais gestores dos municípios de Sena Madureira e Assis Brasil para conhecimento e adoção das providências necessárias objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37 2 da constituição e da lei número 8.036 de 1990 notifique o ministério público de contas do teor das decisões notifique os ex-gestores dos municípios senhores José Raimundo de Souza da Silva e Humberto Gonçalves filhos do teor desta decisão e após a somalidade de estilo o arquivamento dos autos é a minha proposta de voto em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto o senhor pleno conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira do Cineia conselheira Maria Nalu Maria com a relatora provado por unanimidade os termos de voto da conselheira relatora que continua com a palavra com o processo 24-787 obrigada excelência trato presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor KF Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó em face da decisão contida no acordo número 11.048 2018 deste plenário exarada nos autos do processo número TCE 24 203 de 2017 que trata de inspeção para apurar a responsabilidade do gestor do município de Feijó pelo aumento da despesa total com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no segundo quadrimestre de 2017 julgado na sessão plenária ordinária número 1349 do dia 13 de dezembro de 2018 onde foi decidido por maioria nos seguintes termos pela comunicação ao gestor da nulidade de todos os atos praticados inerentes e referentes à nomeação de servidores para provimento de cargos em comissão para o quadro pessoal da prefeitura municipal de Feijó pela aplicação de multa no valor de 14.280 ao senhor KF Roberto Cavalcante prefeito do município de Feijó pela notificação do gestor para que se abstenha de assumir novas despesas com o pessoal até o cumprimento integral do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal pelo encaminhamento a DAFO para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela prefeitura pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual à Câmara Municipal de Feijó e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e divergiu a conselheira Nalu deste voto que votou apenas pela notificação o recorrente foi notificado do acordo por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1060 no dia 18 de março de 2019 insatisfeito com o teor protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 2 de abril de 2019 conforme se depreende a informação a folha 26 emitida pela Secretaria das Sessões no pedido as folhas de 2 a 25 o recorrente alega em síntese que as contratações de diretor administrativo da Secretaria de Saúde secretário de Administração chefe da Secretaria de Agricultura chefe da Secretaria de Cultura secretário de Educação diretor de Vigilância e chefe de Manutenção em TI refere-se a profissionais de extrema necessidade para a manutenção da prestação do serviço bem como para o atendimento do interesse público que este tribunal aplicou a mesma penalidade em mais dois processos semelhantes de atos que acarretam uma elevação da despesa com o pessoal não observando a conexão entre os três processos que o aumento da despesa com o pessoal do município de Feijó ocorreu em razão da condenação imposta através de ação civil pública que originou o termo de ajuste de conduta prevendo a realização de processos seletivos simplificados para a contratação de professores e profissionais da saúde que o gestor tenta controlar os gastos com o pessoal e que no processo autônomo 24.203 a DAFA 2 que houve uma diminuição da despesa total de pessoal na gestão do recorrente e neste sentido cita a súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe não poder ocorrer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em regularidade na gestão anterior quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis a reparação dos danos eventualmente cometidos que a própria LRF em seu artigo 19 prevê que não serão computados na despesa total de pessoal as despesas decorrente de decisão judicial que com o advento da lei federal número 13.655 que incluiu os artigos na lei de introdução às normas de direito brasileiro no caso concreto impõe que a decisão deste tribunal não contém abstração devendo considerar as consequências práticas da decisão sobre o município de feijó e que a decisão esteja motivada com base na razoabilidade e proporcionalidade indicando as condições para regularização circunstâncias não observadas no acordo recorrido que seja conhecido o motivo justo para ultrapassar os limites de gasto com o pessoal tendo em vista o recorrente ter sido compelido pela ação civil pública por fim solicita que as intimações e notificações sejam realizadas conjuntamente para o prefeito de feijó e para os advogados do recorrente a área técnica por meio da segunda inspetoria promoveu o análise da matéria e emitiu o relatório de folhas 31 a 38 e o ministério público de contas se manifestou por meio de seu ilustre procurador Sérgio Cunho Mendonça as folhas 43 a 46 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima prefeito de Feijó contra a decisão que declarou a nulidade de todos os atos praticados inerentes à nomeação de servidores para aprovimento de cargos em comissão ele aplicou multa no valor de 14.280 reais em face da contratação de pessoal para o quadro funcional do município aumentando a despesa de pessoal antes da adoção de medidas para a recondução do excesso descumprindo assim as vedações constantes da lei de responsabilidade fiscal o gestor alega em síntese bis e nidem na condenação por já ter sido ter tido responsabilizado em dois outros processos da mesma natureza e que as contratações se deram por imposição judicial no decorrer da ação civil pública a decisão desta corte de contas deveria considerar as consequências práticas da sua decisão sobre o município de Feijó não podendo conter abstração bem como seu conteúdo decisório esteja motivado com base na razoabilidade e proporcionalidade indicando as condições para regularização conforme determina a lei de introdução às normas do direito brasileiro com alteração promovida pela lei federal número 13.655 barra 2018 e que foram observadas no teor do acórdão recorrido a DAF se pronunciou as folhas 31 a 38 pugnando pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso para tão somente reduzir o valor da multa imposta considerando que das 16 nomeações verificadas nove se enquadrariam na exceção estabelecida no acordo número 10.017 barra 2016 a qual impossibilita a substituição de agente político ou cargo de chefia de alto escalão com nível hierárquico de secretário ou muito próximo desde que tal substituição não implique em aumento da despesa com o pessoal quanto às demais razões recursais a área técnica considerou que não houve bis em idem alegado eis que os processos citados tratam de contratação de candidatos aprovados em processo seletivo provisório já no exercício de 2018 e publicação da lei municipal número 750 barra 2017 que criou cargos e alterou o quadro geral de servidores enquanto o presente processo trata da nomeação de cargos comissionados exclusivamente no segundo quadrimestre de 2017 o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 21 de maio de 2019 sobre a ação civil pública mencionada pelo recorrente esta tratou da necessidade de realização de processo seletivo simplificado para a contratação de professores e profissionais da saúde portanto não tem qualquer conexão com o presente processo quanto à possibilidade de substituição dos agentes políticos conforme precedentes desta corte a decisão prevê que esta se dará em relação a agente político ou cargo de chefia de alto escalão com nível hierárquico de secretário ou muito próximo a DAFO entendeu nesse contexto estariam abrangidas pela excepcionalidade as nomeações para os cargos de secretário municipal e os diretores o que reduziria o número de nomeações consideradas para responsabilização do prefeito de 16 para 7 o que seria causa suficiente para redução da multa imposta a multa aplicada não se deu em relação a cada um dos cargos em comissão mas ao ato de fazer nomeações como um todo ou seja a decisão recorrida não balizou o valor imposto pelo número total de regularidade mas pelo ato em si de descumprir as regras da lei de responsabilidade fiscal assim mesmo que seja reduzido de 16 para 10 o número de nomeações irregulares como a exclusão dos secretários municipais a infração permanece inalterada não havendo motivos para redução da multa ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar provimento é o pronunciamento com a palavra a sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente eu adoto e incorporo no meu voto os argumentos e o entendimento do ministério público de contas e assim considerando que o recurso em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos propõe a este plenário que conheça o presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar de provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 11.048 de 2018 deste plenário notifique o senhor KF Roberto Cavalcante Lima prefeito do município de Feijó bem como os advogados do gestor para tomar conhecimento do teor desta decisão e arquive-se o processo após a formalidade destino é a minha proposta de voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Cineia desculpa passeio do conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Cineia conselheira Nalu Maria senhor presidente eu mantenho o mesmo voto ante do recurso tem o seu voto anterior então aprovado por maioria nos termos da proposta de voto da conselheira Maria de Jesus vencida conselheira Nalu Maria encerrada a pauta temos algum expediente aqui que eu gostaria de da ciência a vossas excelências que esta semana está havendo no tribunal um treinamento da brigada de incêndio pânico urgência e emergência para os servidores ministrado pelo corpo de bombeiro do estado qual eu agradeço já de antemão e se estende até dia 20 agradeço os militares que estão aí junto com o coronel Almir dando essas instruções aos nossos servidores para melhor conhecimento de uma eventual necessidade de atuar nesse serviço já de antemão já agradeço também tem um aqui da Câmara Municipal de Rio Branco que pediu para divulgar um evento que estará sendo realizado aqui em Rio Branco o Instituto Legislativo Brasileiro Interlege do Senado Federal promoverá na cidade de Rio Branco uma oficina intitulada Planejamento Estratégico no Legislativo no período de 23 a 25 de setembro no Cine Teatro Recreio então aqui está a comunicação e quem estiver interessado as inscrições já estão abertas ao público em geral passamos passamos as nossas comunicações com a palavra a sua excelência procurador chefe doutor Sérgio Cunha obrigado senhor presidente só cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje nosso decano conselheiro José Augusto mesma situação excelência no fim de semana conselheiro Valmir Ribeiro da mesma forma senhor presidente agradecer a presença de todos e parabenizar vossa excelência pelo treinamento do corpo de bombeiros aqui no Tribunal de Contas em especial ao coronel Almir eu acho de grande valia sim para o Tribunal de Contas este treinamento que está sendo realizado aqui obrigado senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro gostaria de fazer coro com as palavras do conselheiro Valmir cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar excelência conselheiro Rodolfo Polanco senhor presidente conselheira Analu indicou aqui que no próximo mês agora esse mês sobre os eventos no interior e haverá um dia exclusivo para tratar da lei de responsabilidade fiscal eu gostaria de fazer uma sugestão um chamado de antes de ir da gente fazer uma discussão aqui com base nos números que nós temos e com o olhar de ter aquela visão de um cão orientador porque tem muitas situações em que os municípios não atendem a lei em razão das demandas que existem e da situação fiscal deles mesmo a situação das contas públicas deles agora a política pública como dizem os que trabalham com ela mesmo com profundidade ela tem que ter uma profundidade na ciência e na evidência às vezes eu tenho pelo menos muita dificuldade às vezes de ter os dados aqui já tive umas duas oportunidades para a gente começar a estratificar para ver se no caso dos municípios ali do Alto Juruá principalmente a despesa com política com a educação ela é muito elevada quando você joga aqui no valor da receita total eles ultrapassam o percentual pela própria lógica da realidade deles lá será que a lei aí não está se sobrepondo sobre a realidade nós precisamos ser um tribunal de evidências como mudou agora uma lógica de ser administrativo para ser uma lógica de controle de fazer o controle realmente da política pública então eu gostaria assim de sugerir ao conjunto do Ministério Público técnicos e conselheiros e conselheiros que é a Maria ao conjunto para a gente dar uma uma discutida e verificar isto será que nós não estamos sendo assim condescendentes com uma realidade que quem quem é responsável mesmo será que é ele o gestor ou é a própria situação que faz com que a lei de responsabilidade fiscal nesses casos não possa ser aplicado ou nós estamos penalizando um gestor que não consegue fazer uma aplicação porque o país é tão diverso que talvez para São Paulo não tenha problema mas para nós aqui é um problema então eu faço um chamamento sei lá tirar um dia aí vou pegar dois profissionais e verificar certinho qual é a receita como é que se compõe a despesa pública principalmente educação e saúde que são as que nós podemos chegar num caso de chamar o prefeito e dizer olha pessoal você não vai ser um promotor de desenvolvimento assim um investidor em si você vai ser um mero executor de políticas públicas nacionais e pronto aí nós vamos controlar isso e mais nada porque os municípios e se você já fizer isso é muito é muito a legislação te limita é são a gente verifica assim intuitivamente como a política pública ela também é uma forma de intuição eu tenho a intuição de que em muitos municípios isso acontece mas só haverá essa essa intuição pode se se transformar em fato concreto se a evidência dos números que nós temos aqui que são até hoje eu ainda vejo como dados não como informação e nem como conhecimento imagine como sabedoria numa escala hoje olhando pela lógica da da economia digital já não se verifica mais subdesenvolvida e desenvolvida é mais pela escala de como é que você usa os dados então eu faço essa sugestão nobre presidente conselheiros técnicos e ministério público para a gente fazer um sentar aqui e dar uma olhada nesses dados que nós temos aí pois não nobre conselheiro mas os dados 100% são próximos gestores que mandam para a gente analisá-los conselheiro Malheiro já falou já falou conselheira Dulce desculpa eu também cumprimento a todos e considero relevante a colocação do conselheiro Ronald Polanco inclusive no questionário da Tricom nós somos fomos chamados a nos posicionar sobre como nós queremos ser um tribunal se nós queremos ver apenas friamente os números ou se nós queremos ser um tribunal que vê além dos números então é um debate importante e nós precisamos sim fazer esse debate para avançar e contribuir na melhor utilização dos recursos públicos excelência conselheira eu também senhor presidente acho extremamente interessante essa ideia do conselheiro Malheiro desculpa o conselheiro Polanco e já me coloco à disposição para que a gente possa fazer a discussão eu também quero parabenizar sobre o curso da brigada porque pode até assim alguém achar assim que é tão mas para que um curso desse eu lembro que quando o Almir foi lá conversar comigo porque ele queria a parceria da escola que a gente prontamente colocou à disposição eu eu fiquei pensando lá em casa mas meu Deus do céu o que é que o que é que a gente quer saber desse desse ensinamento dessas coisas primeiro socorros essas coisas e aí logo depois veio aquele incêndio no hospital né e uma das coisas mais incrível é chocante aquelas aquelas cenas chocante quantas vezes eu vi quantas vezes chorei porque se tem uma coisa que é triste triste assim quando a gente vê o descaso é triste em qualquer situação mas com velhinho e criança parece assim que a gente fica mais sensível e todos os que morreram todos eles tinham 70 70 e poucos anos então a gente a gente já fica mal e ali foi falta de um plano B de justamente desse curso que 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 todos deveriam ter e que eu acho incrível que quando acontece é a primeira pergunta dos investigadores primeira pergunta dos investigadores é justamente essa que Deus me livre Deus me livre e que nos proteja em todos os nossos momentos aqui dentro do tribunal mas se for se tiver a primeira pergunta que vai ter se tivermos o curso tudo então essa já está sanada então eu queria assim dar esse depoimento porque quando foi falar lá comigo ai meu Deus tanta coisa interessante mais interessante para a gente ver lá vem o homem com negócio desses negócios de primeiro socorro nunca vi a Mirla estava me mandando muitas vezes eu fico aqui com o celular que muitas vezes o pessoal fica ouvindo nos municípios em todo canto e fica mandando mensagem na hora que está ouvindo e a Mirla estava mandando foto inclusive o paciente era o seu Antônio no momento e é impressionante você ver como é importante esse tipo de curso porque você pode salvar vidas naquele momento e a gente muitas vezes só deixa a coisa quando a coisa já está resolvida eu lembro conselheiro Polanco uma lei que eu gostei muito de fazê-la que foi que os medicamentos para doença de epilepsia fossem de graça e fossem no correio para a pessoa receber essa lei eu nem imaginava ser deputada e eu vinha aqui na Avenida Ceará e quando chegou aqui na frente do Tribunal de Contas bem aqui em frente ao Tribunal de Contas eu notava que os carros faziam assim faziam um para um lado outro para o outro e tinha uma coisa assim no meio que estava empatando dos carros e eu pedi para a pessoa que estava comigo parar o carro aquele Chevette 83 e aí era uma mocinha que estava tendo uma uma crise e aí a gente eu fui lá ninguém parava os carros faziam assim mas ninguém parava eu fui lá e fiz aqueles primeiros socorros porque na minha filha na minha família tem problema de epilepsia então todos nós sabemos lidar com a nossa prima ajeitei tirei o sapato coloquei uma coisinha ali na cabeça dela e quando ela retornou ela olhou para mim sempre com aquele olhar muito confuso envergonhada impressionante o olhar envergonhado que as pessoas tem depois da crise e aí eu disse mas o que aconteceu está tudo tranquilo vamos lá e eu disse mas por que você está tendo aqui essa crise se tomar o remédio não tem ela disse é justamente por causa disso porque eu não tenho dinheiro para comprar o remédio e aquilo eu digo um dia se eu for uma autoridade eu vou tentar resolver isso e foi assim que veio essa lei dos remédios da epilepsia então eu queria aqui publicamente pedir desculpa ao Mi deste meu pensamento egoísta deste meu pensamento horrível e logo Deus mostrou infelizmente daquela forma aquela coisa que aconteceu no Rio de Janeiro então parabenizar a sua administração conselheiro Cristóvão e ao Mi publicamente por essa atitude é bom que alguém está olhando Obrigado dada conselheira conselheira Maria de Jesus Obrigada senhor presidente também quero primeiro cumprimentar a todos e também fazer cor a tudo que foi dito aqui aos parabéns pela iniciativa do curso também lembrando que a gente vive como se as coisas só acontecessem na casa do vizinho mas nós estamos sujeitos também a todas essas coisas que podem acontecer aqui no nosso ambiente de trabalho na nossa casa e que a gente tem que estar preparado para enfrentá-las e tentar amenizar os seus resultados então parabenizá-lo por essa iniciativa e também a propositura do do conselheiro Polanco que eu acho que também antes da gente levar o conhecimento e a orientação aos nossos judicionados a gente também precisa primeiro harmonizar os nossos entendimentos aqui então também me coloco à disposição para se puder contribuir nessa discussão sem dúvida novo conselheiro isso é muito importante a harmonia de todo o tribunal excelência sem delongas eu queria só aproveitar essa oportunidade proposta pelo conselheiro Polanco porque na avaliação consta pelo menos acho que é duas vezes de dois dias que todo mundo também faça um treinamento então é importante o treinamento é exatamente discussão de temas internos então talvez com a escola com a conselheira Nalu possamos até começar iniciando aqui sem dúvida e isso já 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 o conselheiro Malheiro já está no quarto encontro de casos são casos depois do do horário do nosso horário são a tarde isso verdade é e já tem 20 pessoas da DAFO que participam que maravilha e já já é o quarto encontro agora vamos separar uma para os conselheiros e procurador a senhora conduza viu por não pode deixar muito obrigado conselheira Nalu sobre o você diz os dados que vem exatamente sim para a gente analisar a gente eles mandam e a gente essa realidade é que a gente não analisa com a e isso eles mandam a gente fora do quadradinho da lei e isso sem dúvida senhor presidente senhor presidente eu só quero dar uma contribuição aqui aos nobres conselheiros que estão no pleno e a todos que nos assistem na realidade quero dizer que nós temos ali uma saída de emergência viu minha nobre conselheira Nalu Maria ali tem atrás da cortina cortina ali é uma saída de emergência olha ali ninguém sabia pois é vamos botar uma placa lá agora saída de emergência no caso de um qualquer um problema cortina já sabe que ali é uma saída de emergência saída de emergência foi feito quero dizer para o conselheiro que realmente a sugestão do conselheiro Polanco é excepcional essa análise mas em termos de orientação mesmo porque infelizmente nós não podemos modificar a lei só temos que orientá-los como eles deveriam seguir e tal e tal mas que nós não temos esse poder de modificar do jeito que na realidade gostaríamos de fazer mas era isso aí senhor presidente sem dúvida eu agradeço a presença de todos os que nos ajudaram nossa secretária e convoco uma sessão para dia e hora regimental e e e e e